Bom dia, bom dia! Seis horas da manhã em ponto, estamos chegando. É um prazer começar o dia ao seu lado. Vamos juntos então, né, Suelen? Bom dia pra você que está em casa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E a gente traz informação importante de que cidades como Goiânia, Aparecida e Anápolis já passam a aplicar a segunda dose de reforço, ou quarta dose, como muitas pessoas chamam, né, em quem tem mais de 40 anos. Eu mal completei 40 anos, já posso vacinar, olha que coisa boa. E vai que eu já fui. Olha aí, gente. Boa notícia. Nayara Santos está com a gente ao vivo, vai falar desse assunto. Bom dia, Nayara. Oi, Suelen. Bom dia pra você, pro Anderson. Bom dia especial pra você que está amanhecendo com a gente nesta terça-feira. A gente já começa essa edição do Bom Dia Goiás com notícia boa. É isso mesmo, Suelen. Daqui a pouquinho você já vai receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19. O Ministério da Saúde fez o anúncio ontem, tá? E a Secretaria Municipal de Saúde daqui de Goiânia já avisou que nesta manhã já vai fazer o planejamento para começar a aplicar essa dose já a partir de hoje. O mesmo vai acontecer em Aparecida de Goiânia. Então, a expectativa é que você, que já tem mais de 40 anos, já receba aí a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 já nesta terça-feira. Então, bora lá, gente. Começar essa edição com notícia boa pra você. Com certeza, Nayara. Até já com todos os detalhes. Ih, agora sou eu, né, Suelen? Pode você. Então, tá bom. E por falar em vacina contra a Covid-19, a notícia de que os Estados Unidos devem vacinar bebês com mais de seis meses de vida encheu muitos pais de esperança aqui no Brasil. As autorizações partiram do Centro de Controle e Prevenções de Doenças e também do FDA. A agência americana é equivalente à nossa Anvisa. E uma pesquisa da UFG feita nos esgotos de Goiânia revela o aumento de casos de Covid na capital. João Vitor Guedes, bom dia. Oi, Suelen. Bom dia. Bom dia ao Anderson. Bom dia a todos. Esse monitoramento da UFG revelou que esse número aumentou sete vezes na última semana. Isso indica que o vírus da Covid-19 voltou a circular com força aqui na capital. A gente vai falar como que funciona esse monitoramento e a importância dele hoje no Bom Dia Goiás. Enquanto isso, você pega carona com a gente no carro BDG. Já estamos aqui bem ao lado da BR-153. Subimos aqui a Avenida Segunda Radial. Estamos fazendo contorno aqui para voltar na região das concessionárias, das faculdades. Nesse momento aqui na cidade, trânsito tranquilo nos dois sentidos. Para você que vai pegar agora o trânsito para ir para o trabalho, deixar filho na escola. Fica com a gente no Bom Dia Goiás. Impressionante a escuridão da cidade nesse começo de manhã em plena região metropolitana. Os goianienses que pagam imposto caro têm que andar no escuro. Vai começar daqui a 10 minutos uma nova estação. Ô, Rosane Mendes, o inverno chega já já. Exige aí atenção redobrada com a saúde, né? Bom dia. Bom dia para você, bom dia para a Suelen, para você aí de casa. O Anderson estava falando aí que está escuro as ruas, né? Pois é, nesses primeiros dias, até quinta-feira você ainda vai perceber que a gente vai ter menos claridade aí, menos luz do sol durante o dia, o solstício, né? Digamos assim. E olha, você tem que se preparar porque o tempo fica seco, a gente vai ter nevoeiro por conta da massa de ar. As manhãs, massa de ar frio que seca aí o Brasil, a gente vai ter um pouquinho, as manhãs um pouco mais frias. Mas a gente já está acostumado, né? Logo esquenta de novo. Mas ainda hoje a gente fala mais sobre como é que vai ser esse nosso outono aqui no nosso cerrado maravilhoso, viu Anderson e Suelen? Valeu, Rosane. O preço do diesel disparou e já está até mais caro que a gasolina em alguns postos, isso em todo o estado. Frete mais caro significa também aumento no supermercado. Além dos caminhoneiros, as transportadoras também sofrem com a alta no diesel. Em um ano e dois meses nós tivemos um aumento no combustível, que é nosso principal insumo, 100% do custo. Só que toda a cadeia está atrelada. O fim de semana marcado pela violência contra a mulher chama a atenção pelo aumento desses casos. Só nos três primeiros meses do ano, 53 mulheres foram vítimas de feminicídio em Goiás. O que a gente percebe é que muitas mulheres, elas denunciam, pedem medida protetiva e acabam sendo mortas. Esse assunto, ele tem que ser bastante trabalhado e a gente só vai resolver esse problema com a educação. Você separa o lixo da sua casa? Tem um espaço para o lixo reciclável? A iniciativa ajuda o meio ambiente e o futuro do planeta. E se você quer fazer a sua parte, quer fazer direitinho, não sabe como? Tem dúvidas? Mande a sua pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp, é o 985-64-8564. Hoje é dia 21 de junho, dia do Mídia, profissional importante para que produtos e serviços possam ser levados ao consumidor através dos vários meios de comunicação. Aos nossos amigos Mídia, parabéns! 6 horas e 5 minutos, o Bom Dia Goiás está no ar para você. Estamos no ar, 6 horas e 6 minutos, não vá se atrasar aí, 6 horas e 6 minutos. A gente está no Bom Dia Goiás, a gente deu uma trocadinha, mas não tem problema não. O importante é que a gente está junto. Estaremos juntos com você até as 8h30 da manhã e começando com uma informação boa, porque o Ministério da Saúde liberou ontem a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 40 anos. É a segunda dose de reforço. Se você for contar ali o número de aplicações, seria uma quarta aplicação. Goiânia, a parecida de Goiânia, o pessoal já está começando a liberar, portanto, essa vacinação para a faixa etária a partir de 40 anos. Ô, Nayara Santos, o pessoal aí que precisa, que está nessa faixa etária e quer vacinar, já pode ir aos postos de saúde das maiores cidades do estado a partir de hoje? Anderson, bom dia, né? Primeiramente, para você, para a Sueli, um bom dia para você que está amanhecendo com a gente aqui no Bom Dia Goiás. Ó, é o seguinte, o Ministério da Saúde fez esse anúncio ontem a respeito dessa liberação da aplicação da segunda dose de reforço ou a quarta dose da vacina contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e a parecida de Goiânia já avisaram para a produção da TV Anhanguera que vão se reunir durante esta manhã para começar a fazer o planejamento e a expectativa é que sim. Já a partir desta terça-feira, os funcionários da saúde já começam, então, fazer a aplicação da segunda dose de reforço para as pessoas acima de 40 anos. Porque até ontem, estava sim, somente pessoas com 50 anos ou mais, imunossuprimidos ou os trabalhadores da saúde é que estavam recebendo esta segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Então, a expectativa é que ainda nesta terça-feira já comece a aplicação aí desta segunda dose de reforço. Você que está aí em casa ainda não completou o seu cartão de imunização, mesmo já estando na faixa etária que é permitida tomar aí as doses da vacina contra a Covid-19. Atenção que eu vou te atualizar como é que está o esquema, tá? Então, se você tem mais de 40 anos, eu te dou uma dica, ficar atento aqui no Bom Dia Goiás, que assim que a Secretaria dizer para a gente, estamos aplicando, a gente já vai te dizer, tá? Então, maiores de 40 anos, já são 4 doses. Pessoas de 12 a 39 anos, 3 doses da vacina contra a Covid-19. De 5 a 11 anos de idade, 2 doses. Acabei de receber a informação aqui que já está definido. Então, já a partir de 8 horas da manhã, a Secretaria de Saúde de Goiânia e de Aparecida de Goiânia já começam, então, a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Ô, gente, é bom demais anunciar isso, né, Anderson? Suelen, que estava aí perguntando se já poderia receber. Então, sim, Suelen, já saindo da TV, já pode ir no posto de saúde, que não precisa fazer agendamento, e já receber, então, a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Pois é, Nayara, tão boa quanto a notícia, seria tão bom também que todo mundo se conscientizasse dessa mesma importância que a vacina tem para a Covid e para todas as outras vacinas que, infelizmente, estão atrasadas, né? O país está andando para trás com relação à prevenção. Tomara que a boa notícia da vacina para acima de 40 anos venha junto com a boa notícia da vacinação cada vez maior, cada vez mais em massa. Nayara, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Legal, né? E a gente também traz informações sobre o serviço de testagem de Covid que continua sendo oferecido aqui na capital. Se você quer fazer o teste, quer saber se está com Covid ou não, então acompanhe aqui nos nossos telões as informações sobre os endereços. Primeiro, onde é preciso fazer agendamento, onde você tem que agendar lá nos canais da Prefeitura são as tendas. Praça da Juventude, no Jardim das Aroeiras, lá no Cepal do Setor Sul, no estacionamento do Parque Mutirama e na Praça do Comerciário. Aqui nas tendas, lembra vocês, tem que agendar um, antes de ir lá para esse local direto para não passar a persão, não consegue atendimento. Então, nas tendas, esses locais funcionam hoje para a testagem da Covid-19. Agora, você acompanha junto com a gente, onde serão os atendimentos na modalidade Drive-Thru. Você chega de carro e já a sua entrada ali, o seu teste já é facilitado. Em frente à escola municipal Waterloo Prudente, lá na Avenida Felipe Camarão, número 777, no bairro Goiá. E tem Drive-Thru também, no Jardim Botânico de Goiânia, na Avenida Botafogo, lá no setor Pedro Ludovico. Então, são esses os locais, as informações você também encontra em nosso portal de notícias. Sempre a gente disponibiliza lá para vocês, no G1 Goiás, os detalhes sobre a vacinação e também sobre a testagem da Covid-19. A gente vai seguir falando desse assunto. É, porque se tem essa testagem que as pessoas vão, fazem, porque tem sintomas ou porque tem preocupações ou porque conviveram com alguém que teve Covid, tem uma espécie de pesquisa compulsória. É um estudo da UFG e esse estudo aponta que a carga viral em Goiânia da Covid-19 é a maior do último ano. Foi um aumento muito grande. A pesquisa foi feita entre 29 de maio e 18 de junho. O João Vitor Guedes está chegando aqui com a gente. O João, essa pesquisa da UFG é como se fosse fazendo uma grande amostragem em Goiânia independente de ir aos pontos de testagem, né? O que isso significa na prática para a gente aqui entender a importância dessa pesquisa? Anderson, significa na prática que o vírus da Covid-19 voltou a circular com mais intensidade agora nesses últimos dias aqui na capital. Como você bem disse, a testagem, quando uma pessoa vai lá, testa, também é um parâmetro para medir como que o vírus está circulando na capital. Mas a amostra do esgoto também serve como uma amostra mais geral da circulação desse vírus, porque ele acaba também que prevê, que vê aí como que está essa circulação. Isso porque o vírus da Covid-19 também é detectado nas fezes e na urina humana. Então, quando os técnicos em saúde, os profissionais da UFG fazem esse estudo, revelam, por exemplo, como que está essa circulação do vírus. Essa testagem do esgoto, essa amostra do esgoto feita pelo Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás é realizada desde o ano passado. E agora, nesta semana aí, como você bem disse, a semana de 29 de maio a 18 de junho revelou que o vírus da Covid-19 no esgoto aumentou sete vezes em relação às outras testagens. Essas amostras são coletadas ali na estação Hélio Seixo de Brito, que fica na Avenida Perimetral Norte. Essa estação que reúne pelo menos 70% de todo o esgoto aqui da capital. Como é o maior local e aumentou então essa quantidade, isso significa que o vírus da Covid-19 voltou a circular. E daí os responsáveis por essa pesquisa indicam que a partir desse resultado, que mostra uma circulação maior do vírus, é necessário então continuar com essas medidas de segurança e também mostra que a vacinação tem sido muito eficaz. Isso porque a quantidade de mortes e de internação grave, apesar do aumento aí da circulação, tem favorecido então a proteção das pessoas. As pessoas elas continuam doentes, mas o número de mortes e também de internação grave diminuiu bastante. Segundo a UFG, esse tipo de estudo vai continuar já nesses próximos meses para continuar acompanhando aí e medindo como que está a circulação do vírus aqui na nossa capital a partir da coleta do esgoto. É interessante a gente ir acompanhando toda essa movimentação e sempre buscando a prevenção. Está no local mais fechado, usa máscara, vacina, tome seus cuidados, continue se higienizando, fazendo cada um a sua parte para a gente ir segurando um pouquinho esses números. João Vitor, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar. 6 horas 15 minutos e nesse exato momento a transição do outono para o inverno. É a chegada de uma nova estação e a gente acompanha o dia começando com essa despedida aí do outono, chegada do inverno, que seja muito bem-vindo e com essa imagem linda do amanhecer na nossa capital, imagens do drone lá no setor Pedro. É, o Parque Areião, né? Parque Areião. Ô Anderson, uma das regiões, você está vendo ali o Hospital de Urgências, né? Uma das regiões mais bonitas aqui da capital, muito verticalizada, com muitos prédios. E aí no meio desses prédios todos a gente tem essa vegetação do Parque Areião, aquele momento que a gente tem um respiro no meio dessa selva de pedras. Quando você exerce, você vai fazer a abertura de onde? Você vai falar do Parque Areião, se você vai mostrar o skyline lá do Areião, e aí você vai falar do que é esse negócio, vai ver se a linha de prédios maravilhosas, porque o sol reflete, o sol reflete aí nos prédios, nas fachadas dos prédios. Que imagem maravilhosa, metropolitana. E o que é interessante, ô Fefe, Fernando, Fê, Alfredo, corta aqui pra gente, ó. A Suelen está fazendo uma composição com o, olha só, olha ali, a Suelen e o CD. É maravilhoso, gente, está combinando. Está combinando. E a cidade está bem escura ainda, né? A gente já observa esse vermelhão aí. Agora é o seguinte, o sol mesmo, ele só começa a brilhar, a nascer completamente. Isso por volta das 6h44 vai demorar, agora vai ser assim. É uma das características do inverno que está começando agora, tá, meu povo? Então, nesse primeiro dia da nova estação, temperatura de 15 graus, a máxima bem alta, 31, 31 graus. Ou seja, aquela diferença dobra ao longo do dia por conta da chamada amplitude térmica. É uma das características, o dia começa fresquinho, a tarde esquenta muito e a umidade relativa do ar caindo. Nessa nova estação, a gente tem amplitude térmica, noites mais longas e dias mais curtos, a entrada das chamadas massas de ar frio, além da presença de neblina, névoa seca, tudo isso característica do inverno. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no nosso mapa, no nosso telão interativo, como é que fica a situação aqui pra capital nessa primeira semaninha de inverno. Eu mostrei o dia começando, 15 graus é a temperatura, na quarta-feira você observa que aumenta um pouquinho, 16 graus. No comecinho da manhã a máxima não muda, 31 graus, chuva nem um dia, tá bom? Na quinta a gente tem ali uma máxima um pouquinho menor de 30 graus, a mínima é a mesma coisa, estabilidade no tempo ao longo da semana. Na sexta-feira, já pra brindar a chegada do fim de semana, temos temperatura fresquinha pela manhã, amplitude térmica, essa diferença marcando presença. No sábado não chegaremos a 30 graus, tá? 29 é a máxima. E o alerta principal aqui, gente, a umidade relativa do ar com níveis muito ruins pra nossa saúde. 20% é o que deve predominar em Goiânia ao longo aí dessa semaninha. Vamos dar uma olhadinha aqui na condição geral pro nosso estado, terça-feira de céu claro, com aquelas temperaturas mais baixas pela manhã ao longo do dia, esquentando bastante. 34 graus nas regiões oeste e norte do estado, região central com 32, região leste do estado que tem a menor temperatura desse comecinho de inverno, 11 graus. Pra começar o dia lá no entorno de Brasília, temos aqui a máxima de 32, no sul máxima de 31, no sudoeste goiano a mínima ela aumentou um pouquinho, tá? Em 14 a máxima vai ficar em 30 graus, não temos previsão de chuva, um chuvisqueirinho no máximo. Agora é a secura que predomina ainda hoje. A gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto pra você se preparar e sair de casa aí sabendo o que vai enfrentar nessa terça-feira. 6 e 19, olha a hora, não se atrase pros seus compromissos, né, desta terça-feira, 6 e 19, pecuaristas reclamam de prejuízos depois de uma baixa no preço da roupa do boi. Há muita oferta de gado no mercado, o que deveria fazer o preço da carne cair, mas isso não tá acontecendo, não. O Tiago cria gado de corte em Porangatu, no norte goiano. Parte dos animais dele está no ponto de abate, mas continua sobrando no pasto, o que tem deixado o pecuarista preocupado. Os custos estão muito altos, no mercado interno o dinheiro parou de circular, né, e a exportação devagar. Em janeiro deste ano, o preço da rouba do boi no estado era 310 reais. Nos últimos dias, esse valor caiu para 270, uma redução de quase 13%. Uma rouba em baixa e o custo lá em cima. Então isso aí é uma equação que ela não vai longe, ela não dá certo. Pra ela ter margem hoje, nós teremos que ter um preço de rouba aí de 320, 330 reais e a rouba hoje na casa aí de 270 reais. Nessa propriedade aqui do norte de Goiás, o confinamento teve que começar antes do previsto. A justificativa é essa, pasto seco. E com a pressão do mercado pela entrega de uma carne de qualidade, os custos nas propriedades aumentaram. Com o aumento das commodities, milho, faré de soja, núcleo para confinamento, aumentaram, dobraram, triplicaram os seus valores. Tudo isso tem uma explicação. O que nós estamos percebendo é que tem um movimento sazonal nessa época do ano agora, de uma diminuição da oferta de pastagem, principalmente pelo início do período seco, a uma oferta maior de gado e isso já gera uma pressão de preço para baixo. O consumidor final tem pesquisado mais e até mesmo substituindo a carne bovina por outra. A gente tem que pesquisar direitinho para poder ver se compra uma carne mais barata, compra uma carne de porco, compra um pedacinho de carne de frango, porque optando pelo frango, está mais barato o frango do que a carne bovina. Vamos falar das oportunidades de emprego disponibilizadas pelo Sistema Municipal de Emprego, lá de Aparecida de Goiânia, lá é o CIME. Esta semana são mais de 600 postos de trabalho. Vou chamar a Rosane Mendes, já está conosco. Oi, Rosane, bom dia. Conta aí para a gente quais são as vagas que estão abertas em Aparecida. Oi, Suelen. Hoje tem oportunidade até para estagiário, viu? 108 vagas só para estagiário. A gente preparou até um arte para você aí de casa e acompanhando aí nas principais que a gente separou, claro que não dá para a gente listar todas, mas você já vai acompanhando comigo. Essas 108 vagas aí, 104 vagas para estagiário, é para trabalhar na área de recursos humanos, psicologia e arquitetura e também para estudantes do ensino médio, mas tem que ter a partir de 16 anos, tá? Tem 55 vagas para auxiliar de logística, 50 para motorista de caminhão, 46 vagas para ajudante de obras, 35 para auxiliar de serviços gerais, 25 vagas para pedreiro e tem mais. 21 vagas para operador de caixa, 10 para balconista, 7 para vendedor interno, também tem vaga para secretária, assistente administrativo, atendente de farmácia. Nossa, Rosane, estou interessada. Como é que eu faço? Entra aí nesse site, ó, aparecida.gov.br. Lá você já vai achar lá a opção lá para você dar uma olhada direitinho em todas as vagas, os pré-requisitos, o que você precisa ter para preencher esse perfil. Agora você fala assim para mim, não, Rosane, eu já trabalhei numa dessas vagas aí, eu já tenho experiência, então corre lá numa das unidades do SAC, né? O Serviço de Atendimento ao Cidadão lá em Aparecida de Goiânia, são três unidades. Lembrando que não precisa mais fazer agendamento, é só você chegar lá com seus documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de endereço, se possível leve seu currículo também, porque você já deixa cadastrado. Se essa vaga, uma dessas vagas não der certo para você agora, você já fica cadastrado para uma próxima vaga que surgir, que tenha o seu perfil. Então se você se encaixar no perfil de uma dessas vagas, você já vai ser encaminhado lá para a empresa, para já fazer a entrevista de emprego, aí você arrasa lá, já consegue esse emprego, manda uma foto para contar aqui para a gente como a Nayara Santos gosta de pedir, viu? O Anderson e Suelen, e no mais, a gente fica daqui desejando boa sorte, e falando para você entrar no portal G1 Goiás, que lá tem mais informações também. Está tudo lá, né? Para o pessoal acessar, g1.com.br barra Goiás. Te chamo daqui a pouco, viu, Rosane? Eu sei que você tem uma lista de assuntos importantes nessa terça-feira. Até já. 6h24, a Justiça determinou que a Prefeitura de Goiânia tire as pedras que foram colocadas no viaduto próximo ao Cepal do Setor Sul. O Honório Jacometo vai trazer os detalhes aí dessa decisão para a gente. A associação que entrou na Justiça contra a Prefeitura disse que as pedras foram colocadas aqui para impedir e para afugentar os moradores de rua que usam este local como um abrigo, como uma moradia. As pedras teriam sido colocadas aqui em setembro do ano passado. Agora, a Justiça tomou duas decisões contra a Prefeitura. Primeiro, o município tem que retirar as pedras em até 60 dias. E depois, não pode mais colocar esse tipo de obstáculo, pedras, estacas, madeiras, para impedir o acesso desses moradores. Nós ouvimos o presidente da associação que entrou na Justiça. Não cabe o município, qualquer município que seja, agir de forma que lese direitos constitucionais, inclusive o direito à moradia de quem quer que seja. E os irmãos que estão passando dificuldade não podem ser agredidos em mais uma situação em sua vida já sofrida. Eu conversei com o Movimento Nacional da População de Rua. O representante aqui em Goiânia me disse que atualmente tem atendido entre 3.500 a 4.000 pessoas que perderam tudo, principalmente nessa pandemia, estão sem dinheiro para pagar o aluguel ou fazer um financiamento de uma casa. E por isso, o único destino dessas pessoas tem sido morar embaixo de pontes e de viadutos. Bom, em nota, a Procuradoria-Geral do município de Goiânia disse que espera ser notificada da decisão da Justiça para tomar as providências necessárias. A Secretaria de Infraestrutura Urbana da capital informou que essa é uma ação de manutenção de obras e foi feita para conter uma erosão no local do viaduto. A CINFRA disse também que todo o serviço foi acompanhado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social. 6h26 e a gente vai falar do esporte, você viu a vinheta aqui agora? E hoje a gente está recebendo aqui com a gente, né? O Vitor Hugo está cobrindo férias, está a Calizumi lá no GE e ele está começando com a gente hoje. E a gente vai desejar, sim, boas-vindas ao meu amigo Rodrigo Castro. Obrigado, Anderson. Anderson, que prazer estar aqui com você. Que bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, viu, gente? Agradeço a generosidade. Eu estou aqui de longe, mas sinta-se abraçado, seja muito bem-vindo aqui ao time dos Madrugadores. Muito obrigado. Bem-vindo. O Castrinho sabe o que foi, Anderson? Não tem como não falar. Eu conheci o Rodrigo, criancinha. Antes de estar lá, eu tomava conta dele porque ele brincava com a gente. A gente ficava vigiando aquele menino lá fazendo bagunça e brincando. É muito emocionante. Se você se emocionar, eu vou emocionar também, Anderson. Não faz isso. Vai todo mundo chorar. Não estreia e eu vou chorar também. Bem-vindo. É muito bom, muito bom. É muito emocionante. Obrigado, Anderson. Eu agradeço. Vamos lá, cara. Vamos lá, porque eu vou ter que ficar firme para poder seguir. Fique firme. Manda ver e arrebenta. Obrigado. E um bom dia a você que está nos assistindo, já pegou seu café. Vamos falar então dessas notícias do esporte. Goiás e Atlético começam a decidir amanhã qual dos dois goianos vai avançar na Copa do Brasil. Um confronto histórico que já está repercutindo entre os técnicos e os torcedores dos dois times. A primeira vez a gente nunca esquece. E se depender dos técnicos Jair Ventura e Jorginho, o primeiro clássico goiano num mata-mata da Copa do Brasil vai ficar mesmo na memória. Cada jogo é uma história. A gente vai encarar esse jogo como uma final de Copa do Mundo. É assim que eu encaro todos os jogos nas equipes que eu trabalho. E nesse clássico não vai ser diferente. Concordo com ele. É uma final e sangue nos olhos. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande. Desejo todo sucesso, mas não nesse jogo. Esse vai ser o quarto clássico do ano. O Atlético venceu o Goiás nos dois jogos da final do Goianão e foi campeão estadual na casa do rival. Já o Verdão levou a melhor no último encontro entre os times. Venceu o Dragão com um a menos pela Série A no estádio Antônio Ascioli. E o primeiro jogo das oitavas de final também vai ser aqui na Casa do Dragão. A partida está marcada para amanhã às sete da noite. Quem será que vai levar a decisão para a Serrinha no mês que vem? A gente está junto, misturado e torcendo a torcida, todo mundo a favor do atleta. Eu sou o Verdão até morrer e o Verdão é o melhor da capital. Com certeza a gente vai levar. Que confronto histórico, viu gente? Vai movimentar a cidade. Está todo mundo querendo avançar às quartas de final da Copa do Brasil. E não só querendo, porque também vale muito dinheiro. Quase 4 milhões de reais. Vamos seguir porque tem notícias, mais notícias do Atlético, que está de olho no mercado para reforçar o time. Vamos ver aqui no telão. Atlético tenta o retorno de Renato Kaiser, do Fortaleza. Presidente do Dragão, revela negociação em curso para contratar o atacante. O jogador que estava no Fortaleza está fora dos planos da equipe cearense. As duas equipes já conversaram sobre o negócio, mas a contratação ainda é vista com cautela. Se for confirmada, Kaiser chegaria para a sua terceira passagem pelo Atlético. Vamos falar de Vila Nova, hein? Vai ter uma semana inteirinha de treinos. Até o próximo jogo, sábado, fora de casa, contra o Criciúma. O lateral William Formiga falou sobre esse confronto. Vamos ouvir. Sabemos do momento difícil que se encontramos. Todo mundo vai passar por esse momento, pode ter certeza. E nós temos que aproveitar agora, que é no começo da competição, para nós reagir, tentar escapar lá de trás. E pensar em brigar na parte de cima da tabela, né? E o professor Dado está passando toda a confiança para nós, trabalhando firme. Temos uma semana forte para fazer de treinamentos, para fazer um grande jogo no sábado, quando o Criciúma lá. E precisa, né, gente? Quando ele fala em situação complicada, é porque o Vila é o último, né? Lanterna, só uma vitória. Anderson, está complicada a vida do Vila. E, ó, tem que vencer. Porque só vencendo que ele vai sair dessa situação. É, porque nem essa história que o campeonato está só começando. Aí, se perder as chances agora, não vai dar. É, tem que reagir rápido. Rápido. Gente, vou ficar por aqui. Foi bom? Foi ótimo você estar aqui conosco. Como a gente deseja mais uma vez, boa sorte. Vamos junto. E, claro, mais notícias do esporte tem daqui a pouco. Daqui a pouco. No Globo Esporte? Daqui a pouco. Daqui a pouco mais ou menos, né? Uma da tarde. Agora eu posso se emocionar também, já que você emocionou no início. Ah, eu tô. Valeu, gente. Até amanhã. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Até amanhã, a gente te espera. Tchau, tchau. E vamos para o intervalo, né? Daqui a pouquinho, Bom Dia Goiás está de volta. Expectativa para Romaria de Trindade. 5 milhões de devotos do Divino Pai Eterno devem passar pela capital da fé goiana nos 10 dias de festa. Inclusive, falando nisso, vamos ver imagens ao vivo aí da Rodovia dos Romeiros, a GO 060. A gente está mostrando essa região próximo ao Jardim do Cerrado, são 18 quilômetros que separam Goiânia de Trindade. E, nesse momento, a gente já vai vendo a movimentação, o sol na cena. Daqui a pouco a gente volta para te contar que a rodovia também já vai estar aí com as barraquinhas tudo montado. São 6 horas e 32 minutos. É daqui a pouquinho. 6 horas e 34 minutos. Está chegando agora da turma das 6 e meia. Acabou de ligar a TV. Seja muito bem-vindo ao nosso Bom Dia Goiás. Vamos juntos até as 8 e meia da manhã. Vamos falar agora sobre a Romaria do Divino Pai Eterno. Os Romeiros vão estar de volta à Trindade. 5 milhões de devotos do Divino Pai Eterno devem passar pela capital da fé durante 10 dias de festa. E os preparativos para a retomada presencial da Romaria estão a todo vapor, né? Tem morador que vai aproveitar a oportunidade, ele pega a casa dele, coloca ali para alugar enquanto o pessoal está na festa e vai ganhar um extra. São poucos os detalhes que ainda faltam para deixar Trindade pronta para a festa. O clima da Romaria já toma conta do comércio que alimenta a expectativa de boas vendas este ano. Nós temos a expectativa de vender muito, né? De levar o negócio para frente, ainda mais que nós estamos começando agora, né? É uma possibilidade boa, né? A festa do Divino Pai Eterno começa na próxima sexta e vai até o dia 13 de julho. Foram dois anos sem a presença dos Romeiros por conta da pandemia. A expectativa é que agora entre 4 e 5 milhões de pessoas participem do evento. A rede hoteleira já atingiu 70% de ocupação, mas quando a festa começar vai ser difícil encontrar algum quarto disponível. Uma opção que pode sair até mais em conta é o aluguel de casas ou barracões, como este aqui, que tem cozinha, sala, dois quartos e banheiro. O valor pedido pelo aluguel é de 4 mil reais pelos 10 dias de festa. Mas o Romeiro pode encontrar também o aluguel de apenas um dormitório, se o espaço atender a necessidade dele. Pela cidade inteira tem ofertas de aluguel. A Alzirene já está organizando dois barracões no fundo da casa dela para receber os devotos do Divino Pai Eterno. O Romeiro vem, traz as coisas de cozinha e o colchão dele, né? Monta aqui a estrutura, eu deixo sempre limpinho, eu pinto todo ano de festa, eu passo uma tinta para ficar confortável, né? Tem anúncio até no chão para alugar a calçada. Muitos comerciantes pagam até mais de mil reais por metro quadrado para montar as bancas. Esta tem mais de 300 mil peças de roupas. Aqui o dono do imóvel demoliu algumas lojas para deixar todo o lote aberto e alugar o espaço para a montagem de barracas. Está terminando os banheiros e já fechou três locações. Eram umas lojas velhas e o bombeiro veio e condenou as lojas, a estrutura, né? E aí a gente aproveitou e fez esse espaço para esse ano. Na rodovia dos Romeiros, muitas barracas já estão montadas para servir os peregrinos com várias opções de comida, bebida e produtos religiosos. Para o Valdivino, que passa por um momento difícil em casa, a Romaria é a esperança de ganhar um dinheiro extra com a banca de espetinhos. Vai ser a salvação para pagar as contas que estão apertando o bolso. Com essa festa agora do Divino Pai Eterno aqui, da festa Trindade, né? Mas Deus ajudar aí, eu vou pagar em nome de Jesus. Faz diferença então essa festa, esse movimento que vai ter aqui na rodovia? Faz diferença e muito, não só para mim, mas para todos que participam dela, para todos. Pois é, falta menos de uma semana para começar a Romaria do Divino Pai Eterno em Trindade. Como você viu aí nessa reportagem, está todo mundo na expectativa pela chegada dos Romeiros, comerciantes se preparando. E a expectativa é vender bastante. Nayara Santos está lá na rodovia dos Romeiros e explica para a gente um pouquinho sobre essa movimentação, esses dias que antecedem a festa, Nayara. Pois é, Sueli, a gente fala ao vivo aqui da rodovia dos Romeiros. Quinta-feira, imagine só, isso tudo aqui já vai estar cheio de fiéis, que vem de todos os cantos do estado do interior, até de outros lugares do país, para poder fazer a Romaria e a peregrinação. Começa sexta-feira a festa do Divino Pai Eterno. Por enquanto não tem ninguém, ainda é cedo, mas já tem, sabe o quê? Barraca! Já tem barraca aqui, o pessoal já está se preparando para poder receber os Romeiros, né? Que passam horas aqui em oração na Romaria, então, do Divino Pai Eterno. Vou pedir o senhor para se apresentar para a gente. Muito bom dia! Bom dia! Meu nome é Valdivino Pereira da Silva, do Churrasquinho Boca Quente. Muito bem! Seu Valdivino, conta para a gente aqui, que dia o senhor chegou aqui já na Romaria, na rodovia? Ah, já tem uns 15 dias que eu estou aqui, já tem uns 15 dias. Agora, montar mesmo, eu montei ontem de ontem. Ah, entendi! O senhor chegou para começar a preparação, montou a batacão ontem. A preparação do terreno, da energia, do tapete, das lonas no chão, trazendo os trens, que ainda não trouxe tudo. Aham! E meu espaço aqui é 4x4, é um espacinho pequeno só. Só esse aqui que é o espaço de trabalhar. Sim. Mas tem um lugar lá no fundo de eu posar, que é a riba da conselhia do meu carro. E o senhor está dormindo aqui, né, seu Valdivino? Estou dormindo aqui. Vou lá em casa, tomo uma banha e volto. O senhor mora onde? Eu moro em Goiânia, eu moro no Jardim Liberdade, região noroeste. Ô Anderson, ele está te ouvindo. Quer fazer uma pergunta para ele? Pode fazer. Eu quero perguntar, seu Valdivino, muito bom dia para o senhor. Quer dizer, então, que o senhor acorda cedo para trabalhar aí na barraquinha, mas todo dia o senhor acorda cedo? É isso mesmo, seu Valdivino? Bom dia, Edriso, Ed. Eu acordo todo dia, de segunda a segunda, 4 horas da manhã. E te ouço todo dia, 6 horas até as 8 e meia. Ah, sério? Ô, seu Valdivino, obrigado. Vamos mostrar aqui? Ô Anderson, e Suelen, a gente vai fazer figa aí em vocês e em vocês que estão em casa também, viu? O seu Valdivino vem de espetinho. Conta para a gente há quanto tempo, seu Valdivino? Tem mais de 20 anos que eu venho de espetinho. Eu não sei se eu posso falar, e que nem incentivou eu por ir rezendo embaixada. Ah, é? Eu sou o churrasqueiro dos mutirões em Goiânia e do estado de Goiás. Os olhos do senhor chegam a lacrimejar. É verdade. Muita emoção isso. Depois de dois anos sem a festa aqui em Trindade, qual que é a expectativa do senhor em relação às vendas e também em ver toda a movimentação aqui na rodovia? Eu acho bonito demais a festa em Trindade. Não só de eu estar aqui trabalhando, ganhando pão em cada dia, você faz muitos amigos. É uns dando risada, é uns gritando, é pessoas que já conheceu, né? E é bom demais. Seu Valdivino. Primeiramente, agradecer a Deus que nós tivemos essa oportunidade de ser sorteado. Aham. Ali na Goinfra, foi um sorteio, uma inscrição transparente, bonita, viu? Não tem maracutaia. Eu agradeço o governo do estado de Goiás. Seu Valdivino, ó, ele até preparou um cafezinho pra gente aqui, viu, Anderson e Sueli? A gente agradece a participação do senhor, te desejo uma boa sorte aí, boas vendas. Obrigado. E eu vou encerrar essa participação fazendo o quê? Seu me ajuda aqui fazendo favor, seu Valdivino? Tomando um cafezinho, vou oferecer pra vocês que estão em casa e pra vocês aí no estúdio também. Seu Valdivino acordou quatro horas da manhã, preparou o cafezinho pra gente. Vou dar um abraço pra Hannah, minha neta. Um excelente dia pra todo mundo, mas daqui a pouco eu volto, viu? Tem mais notícias. Obrigada, Nayara. Por favor, Seu Valdivino, receba o nosso abraço. Eu sei que ele é muito fã do Bom Dia Goiás. Ficou muito feliz em participar aqui do nosso jornal. E nós daqui também ficamos felizes em ouvir um pouquinho da sua trajetória, dessa sua relação com a Romaria do Divino Pai Eterno, dessa alegria no coração, que é ver novamente os Romeiros passando aí pela nossa rodovia, né? Chegando à nossa capital da fé. Que legal. Seu Valdivino representa aí todos esses ambulantes, todo esse pessoal que monta as barraquinhas e que durante todos esses dias passa dia e noite lá. Fica praticamente 24 horas tomando conta das barraquinhas, fazendo essa venda, atendendo aos Romeiros. Ao Seu Valdivino, parabéns, boa sorte. Em nome dele, a todos os outros aí que vão estar trabalhando e que se Deus quiser a gente vai se encontrar aí nesse trajeto. Obrigado, Seu Valdivino. Que cheirinho bom que deve estar esse espetinho aí. Pensa que delícia. Estou pensando no gosto. Oh, meu Deus. Obrigada. Bom, Zé, vamos falar agora sobre o trânsito, né? Como é que está o trânsito da cidade. Mas antes até da gente falar aí sobre o trânsito, mostrar imagens do trânsito, quero contar para vocês que uma criança, né? Uma criança de apenas dois anos foi atropelada por uma moto em Goianira. O motociclista é um adolescente de 14 anos que fugiu do local. A menina está internada no UGOL e a família pede justiça. Esta é a Rávila Vitória, de dois aninhos. A menina sorridente, moradora de Goianira, estava na rua de casa quando foi atropelada por uma moto no último domingo. A família está desesperada. Que eu levantei, escutei o barulho da moto, que eu levantei e olhei, e ela estava lá. E eu falei, meu Deus, não vai dar tempo. Rávila! Quando eu gritei, ela já... Foi uma cena. Não estou... A criança teve traumatismo crâniano e está em coma. Ela foi internada em estado gravíssimo no UGOL. Ela está em coma, induzido, para não sentir dor. E o médico falou que com três a quatro dias é que pode ver como que vai fazer sobre o traumatismo dela, se vai operar ou não. O motociclista que atropelou Rávila é um adolescente de 14 anos. Ele fugiu do local do acidente. O dono da moto é um jovem de 20 anos. Segundo os familiares da vítima, o veículo era novo e ainda não tinha placa. A família fez boletim de ocorrência em que relata que o menor de idade estava em alta velocidade e fazia manobras com a moto. Ele ainda teria ameaçado as testemunhas. O dono da moto, que admitiu ter emprestado o veículo ao adolescente, foi levado para a delegacia. Foi registrado um crime de trânsito contra ele por entregar a direção do veículo a uma pessoa não habilitada. A mãe da pequena Rávila implora pela saúde da filha e pede por justiça. Eu quero justiça. Eu quero que a polícia tenta achar ele. Sabe que ele pague. Porque amanhã ou depois ele vai ficar de novo solto aí fazendo vítima. Bom, e a Rávila, ela precisa de doação de qualquer tipo de sangue. Quem puder, faça a doação para a Rávila Vitória do Santos Costa no UGOL, o hospital da região noroeste. Nós ainda não conseguimos contato com o jovem que é dono da moto e emprestou para o adolescente que atropelou a menina. E um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou uma vítima fatal no quilômetro 248 da GO 230. Isso foi em Goianésia. O acidente aconteceu na saída para a Séries. O SAMU foi chamado para atender a ocorrência. A passageira da motocicleta teve a morte confirmada no local mesmo. A vítima tinha 27 anos de idade. O motorista do veículo estava bêbado, o que foi comprovado por meio de um teste de bafômetro. O motorista vai responder por embriaguez ao volante, lesão corporal e homicídio. Vamos dar uma olhadinha agora nas ruas de Goiânia. A gente está aqui com o nosso flash link Luciano Moraes. Ele está entrando ali na... Saindo da feira de Santana para entrar na Rio Verde bem aí na frente da tela onde está o sonaleiro. Olha, a direita ou a esquerda. A esquerda não pode. A direita, Avenida Rio Verde. Luciano Moraes mostrando que essa região aí está com trânsito intenso. Porém, olha só, vamos ver como é que está a Rio Verde? Está intenso, está fluindo, mas você vai demorar um tempinho aí a mais porque a movimentação no sentido aparecida. Goiânia é intenso nesse momento na Rio Verde. Zé do Drone está sobrevoando a região central de Goiânia. Vamos ver como é que ele está agora. Ele está na Avenida Anhanguera, sentido ali Terminal Praça A, naquela região entre o centro e o setor universitário. Então, a gente está acompanhando que a movimentação na Avenida Anhanguera agora na região central de Goiânia, centro do setor universitário, é uma movimentação tranquila, é um bom caminho para você que pode sair de casa e passar por aí nesse momento às 6 horas e 47 minutos. Uma mulher denuncia que teve o atendimento negado no cais do bairro Goiá, aqui na capital. Essa mulher conta que o cais estava vazio e assim mesmo falaram que iriam atender somente quem estivesse com a ficha vermelha. Ainda, segundo a mulher, não tinham pacientes ali naquele local com prioridade. Ela entrou e pediu para a médica atender, mas ela relata que além de recusar a atender, de se recusar a atender, a médica ainda fez um gesto obsceno. Esse caso teria acontecido no domingo. A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia disse que no momento citado pela paciente em vídeo tinha só uma médica na unidade. O segundo médico apresentou atestado e por isso o atendimento estava voltado para pacientes graves, principalmente o pessoal que chega de ambulância, do SAMU e bombeiros. Quanto ao gesto que a médica teria feito, a Secretaria disse que a denúncia vai ser verificada e que não concorda com nenhum tipo de atendimento desrespeitoso com os pacientes. Vamos lá para a nossa segunda rodada de empregos aqui no Bom Dia Goiás. Vamos para vagas aqui em Goiânia. A gente começa com uma vaga para assistente comercial. Você manda seu currículo para mauriciobonaboca mauriciobonaboca arroba gmail.com sem o acento manda seu currículo para lá para essa vaga de assistente comercial. Não para por aí não. Tem mais oferta de emprego vamos colocar aqui no telão. Tem vaga para auxiliar de produção e vaga para soldador montador. Você manda seu currículo a sua intenção no rhgrupobrasil com z arroba hotmail.com rhgrupobrasil com z arroba hotmail.com tem também o whatsapp para você tirar dúvida. 62 98497 1643 98497 1643 Aí você diz Anderson é a segunda rodada teve a primeira eu perdi perdeu nada está tudo lá no G1 Goiás entra lá na nossa página você tem essa parceria constante do Bom Dia com o G1 Goiás e você tem todas as informações sobre o que nós já falamos aqui sobre as vagas que vão vir também já entra lá já prepara seu currículo e boa sorte. A justiça suspendeu a decisão que havia determinado o fechamento do parque Mutirama Rosane Mendes volta explica pra gente o motivo dessa nova decisão o que que muda a partir de agora em relação ao funcionamento do Mutirama Rosane Pois é Suelen agora volta a funcionar né olha só a juíza Marina Cardoso Bushid nem sei se é assim que pronuncia o nome se não for viu senhora me perdoe da segunda vara da fazenda pública municipal e de registros públicos ela disse que essa decisão ela foi tomada agora né por conta dessa decisão anterior que tinha mandado fechar disse que decidiu abrir então porque a prefeitura apresentou o certificado de conformidade elaborado pelo corpo de bombeiros militar que era aquele documento exigido né pra que reabrissem ali o parque Mutirama e segundo ela o passo municipal também enviou um laudo elaborado pelo conselho regional de engenharia e agronomia de Goiás atestando que o local está atendendo a legislação e que pode estar em funcionamento você deve se lembrar desse caso tudo isso começou depois daquele acidente lá com o brinquedo giratório Twister né que deixou mais de 10 pessoas feridas e depois disso a justiça pediu que o Mutirama que a prefeitura sempre enviasse essa documentação informando o estado em que estavam os brinquedos pra evitar que esse tipo de acidente acontecesse novamente e o Mutirama tinha sido interditado porque a prefeitura até então não tinha enviado esse documento exigido pela justiça só que agora essa decisão foi tomada porque segundo a magistrada a prefeitura encaminhou todos os documentos necessários pro funcionamento do Mutirama então fica assim o Mutirama volta a abrir as portas então pras famílias levarem as crianças até lá porque no entendimento na magistrada tá tudo certo tá tudo ok ninguém a gente espera que vai correr perigo lá no Parque Mutirama viu Anderson e Suellen tá certo Rosane a gente vai seguir acompanhando aí os detalhes né os novos detalhes nessa história muito obrigada pelas informações 6h51 um morador da região norte de Goiânia ficou indignado com a barulheira de uma festa que aconteceu no fim de semana e quer mostrar aqui do BDG quem que consegue descansar gente com a barulheira dessa morador tem razão aí de estar indignado e tem mais uma uma reclamação agora é de um outro morador que flagrou carros estacionados é a mesma situação né ele flagrou nesse mesmo caso aí que você viu né a barulheira toda ele flagrou carros estacionados no viaduto tava uma bagunça mostra aí pois bem a gente foi em busca de respostas para todos esses problemas e sobre os carros estacionados no viaduto a secretaria municipal de mobilidade disse que as equipes estiveram no local fizeram a fiscalização e os veículos estacionados de forma irregular foram todos autuados pelos agentes da secretaria municipal de mobilidade o primeiro vídeo que nós mostramos foi o som alto né a agência municipal do meio ambiente a ama disse que recebeu duas denúncias sobre o evento só track boa no primeiro caso durante a madrugada o denunciante recusou a receber a equipe para medição dos decibéis lá o volume do som e a segunda denúncia foi depois das oito horas da manhã quando o evento já estava se encerrando a ama reforça que denúncias de poluição sonora devem ser feitas no telefone 161 e que é necessário receber os auditores para medição aí sonora nossa equipe pediu um posicionamento também da organização do evento não tivemos retorno até o momento é preciso ter bom senso se a gente puder mostrar até o primeiro vídeo aí gente porque ó não precisa nem ter um aparelhinho para medir esse som gente é absurdo eu fico com dó do pessoal que mora lá nessa região mostra aí o vídeo de novo para a gente região do passeio das águas na perimetral norte com a goiás norte toda essa barulheira aí causada por um evento e a reclamação dos moradores da região que pediram um pouquinho de bom senso que respeite os limites o som tem que ter uma certa limitação e tem que ter respeito também com as pessoas que ao invés da festa preferem o sossego bom senso de todo mundo quando você quer palma da sua mão. Começou em Goiânia o Na Ponta do Nariz, é um festival internacional de palhaçaria e comicidade que já faz parte aí do circuito cultural goiano. Serão seis espetáculos presenciais, dois online e sete oficinas para o público. E gente, é tudo de graça. Vai começar a palhaçada, mas calma, é no bom sentido. São os clowns, palhaços de teatro que fazem rir e se divertir no Festival Na Ponta do Nariz, que entra na oitava edição no Centro Cultural da UFG. E uma das peças apresentadas no festival é a Vamos à la Plája, do grupo Basted. É um espetáculo que brinca com a linguagem do palhaço, interage com a plateia e a gente trabalha com a linguagem do não verbal também. As atrizes, elas falam muito através da linguagem da mímica também, né? Então, é um espetáculo para as crianças de todas as idades. Tanta pureza, né? Tanta ingenuidade, a gente ter o nosso lado de criança mesmo, que a gente põe para fora, né? E tratar dos sentimentos, né? Da gente, do ser humano, do mundo mesmo. Então, acho que o Cláudio, ele mexe com toda essa imaginação, né? Com todo esse lado lúdico do ser humano. Já que Goiânia não tem praia, essas duas palhacinhas criaram uma praia imaginária. Provocam a plateia para imaginar também e dar muita risada. Descontrair, divertir, as crianças, minha filha adora, eu também. Você tá gostando? Eu tô! Deu muita risada? Eu odeio! O festival será dividido em duas semanas. Hoje é a vez do espetáculo Circo, Rudimentos de Comicidade. E amanhã, o Distrito Zero. Sempre às oito horas da noite. Já entre 27 e 30 de junho serão apresentados Urros do Ipiranga, O Sumiço da Carroça e Pailhaços. Os espetáculos online são Riso Nervoso, As Olívias em Cinco Histórias Neuróticas, do Grupo Paulista As Olívias e A Costureira, da atriz suíça Gardi Rutter. A programação ainda conta com oficina com Gardi Rutter e cinco cursos gratuitos. Além da palhaçaria, da comunidade, ele traz oficinas, então formação, tanto para as pessoas que já estão atuando na área, porque por exemplo, eu sou atriz, mas eu ainda não descobri meu palhaço. Então, existem oficinas específicas para isso. A entrada para os espetáculos presenciais é de um quilo de alimento não perecível. E esses alimentos aqui vão ser entregues para artistas que ficaram prejudicados com o cancelamento das atividades culturais durante a pandemia e que precisam muito dessa ajuda. Afinal, o que os artistas mais querem é estar no palco para levar arte e alegria. Viver um dia de cada vez, viver a vida mesmo, ser autêntico, ser irreverente, buscar as coisas que você gosta de fazer mesmo e amar, amor sempre. Pois é, e hoje tem terça no teatro aqui em Goiânia, tá? O evento é uma parceria da TV aí agora com o SESI, com o sistema FIEG, né? SESI, FIEG, todo mundo junto aqui na atração, Leonardo Gonçalves. O horário é a partir das nove horas da noite no Teatro SESI, que fica ali na Avenida João Leite, ali depois o Ferreira Pacheco, virou ali aquela entradinha ali para, você vem para o Negrão de Lima ali, passou ali, passou pelo Negrão de Lima ali, entrando para o Jaó, você vira à esquerda, aí você vai chegar no setor Santa Genoveva, tem o Clube Ferreira Pacheco e logo depois o Teatro SESI ali na Avenida João Leite, tá bom? Você vai pegar seu ingresso, conseguir seu ingresso pelo www.minhaentrada.com.br, né? Tem preços promocionais também, minhaentrada.com.br, nesse projeto aí tão importante, terça no teatro do pessoal da SESI, com a TV aí agora. Ó, tá chegando uma informação para a gente agora, tá aí no telão já, Anderson, incêndio. Acabou de chegar essa informação, nosso flash link tá em cima sempre das principais informações, nesse comecinho de manhã, foi na Avenida Uirapuru, no setor Morada dos Pássaros, em Aparecida de Goiânia. Pelo que o Luciano apurou de informação, seria uma pane elétrica que acabou provocando fogo nesse veículo, o pessoal dos bombeiros aí já controlou, mas não sobrou absolutamente nada do veículo, Anderson. A pessoa estava indo trabalhar, né, Sueli, pelas informações e é bem naquela baixada que tem o córrego ali do pessoal que vem da Morada, vem da Morada dos Pássaros, é bem naquela subida, mas subida um pouquinho complicada, é um pouco mais íngreme, né? E o pessoal ali passa um pouco, até mais devagar e tudo, então eu tenho a impressão que quando ela percebeu, a pessoa estava indo trabalhar, a pessoa percebeu que estava com algum problema, já conseguiu parar, não teve ferimentos. Que impressionante como isso é rápido, né? De repente, começa o fogo, quando você vê o carro tá destruído, muito rápido, o pessoal do bombeiro conseguiu controlar, não tem mais risco pra ninguém, mas não sobrou nada do carro. Não, não mesmo, né, mas ela conseguiu tirar os equipamentos do trabalho, talvez diminua um pouco o prejuízo, mas vai dar tudo certo, você vai se recuperar, o importante é que a pessoa saiu bem, saiu ilesa, isso é o que conta agora. Imagens ao vivo, quem tá passando pelo Morada dos Pássaros vai ver essa movimentação, mas pode passar tranquilo. Hora de dica boa aqui no Bom Dia Goiás, e presta muita atenção porque essa dica de hoje, ela é tão especial, sabe por quê? Porque é o cuidado que todo mundo precisa ter com o meio ambiente, com o futuro, né Anderson? A gente tem que pensar nisso agora. Vamos falar, sabe o que que a senhora tá explicando aí? É reciclagem, é dar aquela destinação correta pro que pode ser reciclável. Isso traz benefício pro meio ambiente, pra saúde pública, né, pros bens que a gente pode aí ter de maior, que é a nossa saúde. Então, vamos saber como separar o lixo de casa. Tem dúvida? Ou o João Vitor Guedes foi atrás dessas explicações no nosso Dica É? O João Vitor, conta pra gente como é que a gente pode fazer isso de uma maneira simples, tranquila, dentro de casa, pra gente não perder essa oportunidade e fazer parte dessa corrente do bem. Ô Anderson, são dicas tão simples, mas infelizmente não é todo mundo que faz, viu? O Brasil é um dos cinco maiores produtores de lixo do mundo. São mais de 11 bilhões de toneladas produzidas por ano e somente 3% disso são reciclados. O restante disso, sabe onde que tá? Tá na rua da sua casa, tá no lixão, nos rios, nos oceanos. Então, é muito importante a gente ter essa consciência ambiental. Por isso que a gente tá aqui com a Raquel Pires Salles, que é coordenadora do movimento Lixo Zero Goiás, que vai dar dicas importantes pra gente. Tudo bem, Raquel? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Anderson, Sueli, a todos os telespectadores. É um prazer ter vocês aqui hoje na minha casa. Vamos começar, então. Lá do iniciozinho, tô em casa, tem algum lixo. O que eu tenho que fazer? Bom, pessoal, a primeira coisa é separar os recicláveis, dar uma enxaguada, manter os limpos pra que você possa condicionar de uma forma organizada e sem gerar transtornos na sua casa. Então, ó, vasilhas, essas embalagens plásticas, embalagens de produtos de limpeza, garrafa d'água, caixa de leite, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, tudo isso daqui é reciclável, gera trabalho, gera renda e quando mandado pro lugar errado, gera problema ambiental e gera poluição, né? Agora uma dica muito importante, por exemplo, isso aqui, ó, papel higiênico. Você comprou o papel higiênico, tirou. Não é jogar no lixo, é já separar isso aqui? Exatamente. Com essa convivência com os cooperados, eu escutei essa frase. Que nós não temos é que misturar, porque separado ele já está. Ninguém pega uma embalagem, um copo plástico ou algo que esteja sujo com comida ou algo assim. Muito pelo contrário, ele já tá separado. Então o interessante é que você não faça essa mistura, porque ele já vem limpo pra você. Então já tá fácil de você acondicionar dentro de uma sacola, como a gente pode mostrar aqui, que tá tudo limpinho, gerando dignidade, né, pra esses catadores que vão trabalhar com esse material. Separei plástico, papelão, vidro, qual que é o próximo passo? O próximo passo é separar os alimentos, os orgânicos. Vamos mostrar aqui, ó. São informações importantes pra você aí, ó. Falar com alguma criança que tá na sua casa, sobrinho, netos. Essa educação ambiental começa logo cedo. E aí, separamos o material orgânico. O que é isso aqui que tem nessa caixa? Isso aqui são restos de alimento. Então aqui tem pão, tem casca de banana, tem casca de ovo, tem pão vencido. Tudo isso é colocado aqui dentro junto com as minhocas. Borra de café também, né? Borra de café. A gente vem com a matéria seca, que pode ser folha, que pode ser serragem, no caso aqui, ó. E vamos tampar todo esse alimento. Eu vou jogar isso em toda a composteira. E pronto. A minhoca, nossa grande aliada, vai fazer o serviço, vai transformar isso aqui em adubo. E depois a gente pode colocar nas nossas plantas e gerar um alimento de qualidade sem veneno. Agora, Raquel, a Suelen lá no estúdio tem uma pergunta. Pois não, Suelen? Tudo bem. Vou legislar em causa própria. Moro em apartamento. Tem a turma que tem os espaços limitados. Explica aí pra gente como é que faz, então, pra quem tem ali, mora num apertamento, tipo eu. Pra tornar isso prático no dia a dia, essa separação do lixo, quando a gente não tem muito espaço, pra ter uma caixa dessa, por exemplo. Suelen, existem outras formas de você compostar. Até num vaso, você pode fazer um vaso compostor e já plantar diretamente no seu vaso. Como existem também outras formas como baldes, baldes de margarina, daquelas industriais, você pode utilizar, ocupa pouco espaço e é tão eficiente quanto a caixa. Então, vamos começar, vamos explicar novamente. Por exemplo, sobrou, infelizmente a pessoa tem que prestar atenção nisso, não pode fazer comida demais, mas pra desperdiçar, né? Mas, por exemplo, sobrou a casca da banana, laranja, eu vou colocar num recipiente como esse, por exemplo, apartamento. Num balde eu posso colocar, numa composteira dessa a gente compra nas lojas, coloca, põe a minhoca e aí, há quanto tempo eu já posso comprar, plantar pra dar frutos, vamos dizer assim? Então, em torno de três meses, esse processo, ele é completado pela minhoca, ele vai transformar todo esse alimento orgânico em humus. E a partir desse momento, a composteira, ela também gera o biofertilizante. Aqui ó, esse líquido aqui, esse líquido preto, o que é que a gente pode chamar isso daqui? É o elixir dos deuses pra planta. É o líquido que sai dessa compostagem e você também pode aguar suas plantas. Então, aqui você gera tanto sólido quanto líquido. Ô Anderson, e esse tipo de compostagem é tão rico em nutrientes que você vai economizar até mesmo água, não é mesmo? Quando você planta aqui, ó, essa matéria orgânica vai produzir muito nutriente e vai até ajudar no crescimento da sua planta. O Anderson também tem uma pergunta. Raquel, quero voltar com o reciclado. O que é que eu posso colocar no meu dia a dia? Pacote de bolacha, papel laminado de algo que você ali cobriu, por exemplo, uma vasilha, aquele isoporzinho lá da mussarela, do presunto que a gente coloca. Tudo isso pode ser reciclado? Tudo isso eu posso colocar? E eu tenho que limpar pra jogar no reciclado? Seria bom limpar? Como é que eu faço isso? Anderson, é o seguinte. Existem os materiais que são potencialmente recicláveis. O que é que é isso? O isopor, ele é feito de plástico. Então, sim, ele é reciclável. Porém, pra que essa logística funcione, pra que essa cadeia funcione, é necessário uma logística muito grande. Então, acaba se tornando inviável. No caso, o estado de Goiás ainda não faz a reciclagem de isopor, mas sim, ele é reciclável. E essas embalagens, elas são de difícil reciclabilidade. Porém, essa composteira, inclusive, ela é feita a partir da reciclagem desse material. É tipo um alumínio, esse salgadinho, né? É, chama BOPP, que chama esse tipo de embalagem, né? Que por dentro ela é metalizada. Então, são materiais que são possivelmente e potencialmente recicláveis, porém, a logística pra que isso aconteça ainda não permite que a gente tenha isso em larga escala. Tirando isso aqui, o resto tudo é reciclável? O resto tudo é reciclável. Ele perguntou se tem que ser feita a higienização. E sim, é necessário, mas por conta da sua casa. Na minha casa, passa a coleta seletiva duas vezes, três vezes na semana. Então, esse material, ele fica armazenado. Se eu deixo um resto de leite, por exemplo, pingando, ele vai contaminar, ele vai sujar, vai causar mau cheiro. Então, essa ideia da higienização, além da dignidade do trabalhador que vai manipular esse material, também é a higiene da sua casa pra que não venha vetores e outros problemas até que seja encaminhado pra coleta seletiva. Raquel, muito obrigado pelas dicas. São dicas importantes. Anderson, Suelen, só lembrando que depois que você faz essa separação, faz a limpeza, como a Raquel disse pra gente, aí você pode ou esperar a coleta seletiva passar, a coleta seletiva aqui em Goiânia, busca isso na porta da sua casa, ou você pode entrar em contato com alguma cooperativa que a cooperativa vai até a sua casa, ou nesses grandes geradores, por exemplo, um comércio também, vai lá e busca todos esses materiais para que não possa ir pro aterro e aí possa ser reciclado e assim a gente cuida melhor do nosso meio ambiente, viu? Que bela dica, que dica necessária. A Raquel nos colocou ali de uma forma muito clara como é que a gente pode fazer isso. E não é só porque a gente vai economizar, não, porque a gente está ajudando a deixar pro futuro um planeta melhor, menos sujo, com menos poluição. Isso é fundamental. Raquel, muitíssimo obrigado. A sua dica, ela é de uma serventia gigantesca pra todos nós e pro futuro desse nosso planeta. E ela resumiu ali numa frase que eu amei. Não é separar, é não misturar, gente. Resumiu tudo, sensacional. E acho que é uma iniciativa que pode, por exemplo, Anderson, eu falei da questão dos apartamentos, os condomínios, né? A gente tem condomínios gigantescos aqui, de prédios, que podem começar a ganhar até dinheiro com esse lixo que é gerado ali pela quantidade imensa de apartamentos e que está, de repente, até desperdiçando recursos que podem ser utilizados em prol da própria comunidade. Enfim, são várias as alternativas de tornar o meio ambiente mais sustentável. Você que está aí e quer saber mais sobre esse assunto, pode entrar no nosso portal de notícias no G1 Goiás, acompanhar essa reportagem de novo, ver esse contato aí com a Raquel, porque podem ser orientações importantíssimas. A gente agradece o João Vitor, agradece a Raquel e agora quer também chamar a sua parceria com a gente. Você quer mandar uma dica bacana, assim como essa? Quer gravar um vídeo, mandar sua dica, pode fazer também. Ou quer, de repente, sugerir um assunto para o Bom Dia Goiás trazer aqui, como falamos da reciclagem, da separação do lixo, sua sugestão é muito bem-vinda. Está aqui, ó, nosso WhatsApp é o 985648564 ou pode já mandar direto pelo aplicativo QVT. A gente está esperando, né? É isso aí, passa a sua dica, pode mandar a sua dica ou a sua sugestão e a gente vai até você também. Enfim, o que a gente quer é, assim como a Raquel, trazer grandes, assim, dicas para a gente fazer tudo muito melhor com a parceria de todo mundo. O Bom Dia vai para o intervalo e a seguir, 53 mulheres, uma triste realidade, tá, gente? 53 mulheres foram vítimas de feminicídio até março deste ano. A própria polícia admite que esse tipo de crime está crescendo cada vez mais. Vamos dar uma olhadinha lá fora, vamos ver como é que está a situação ali no Anel Viário, na região próxima a Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. O pessoal que está saindo ali dos bairros e tendo acesso ao Anel Viário vai encontrar um Anel Viário bem, bem complicado ali nessa região ali. Morada dos Passos, Veiga Jardim, é uma região que você vai encontrar ali um Anel Viário extremamente movimentado. Se puder achar um outro caminho, né, se puder achar um outro caminho, porque esse trecho aí é um trecho que muita gente que vem de Aparecida, Hidrolândia, acessa, entra para ter acesso a bairros como Cidade de Veracruz, onde tem o Agamap, né, a Morada dos Pássaros mesmo, para cortar caminho e chegar na região do Parque Amazônia, faz salvilho. Portanto, ó, você vai acompanhando aí que a gente está com essas infrações que a gente vai sempre mostrando aí, né, é impressionante. Então, faça tudo direitinho, respeite, tenha paciência, vamos fazer um trânsito mais humano. Sete horas e onze minutos. São sete horas e treze minutos, quero mostrar aqui no telão para vocês alguns rostos. Essas são algumas das mulheres que foram assassinadas neste ano aqui no Estado. Cada crime desse, gente, mais violento que o outro, quase sempre motivado por ciúme. Pelos números oficiais, cinquenta e três mulheres foram vítimas de feminicídios só até março. Mas a própria polícia admite que esse tipo de crime está crescendo cada vez mais. Uma realidade que apavora e faz toda a sociedade sofrer. Neste fim de semana, mais duas mulheres foram mortas por ex-companheiros e outras duas ficaram feridas. Num dos crimes, uma criança de três anos viu toda a violência contra a própria mãe. A menininha chora sem parar. Foi tirada do colo da mãe minutos antes de ela ser assassinada pelo ex-companheiro. Jandalira Maria de Virges de Novaes, de 49 anos, foi esfaqueada no queixo, tórax, abdômen e braço. Ele veio para matar ela e a neném. Ele só não matou a neném porque a minha irmã pegou a neném e pôs para dentro de casa. Meu cunhado puxou ela para dentro do portão e a minha irmã saiu arrastando o corpo dela e ele ainda assim queria continuar agredindo ela até que meu cunhado conseguiu dar um empurrão nele para trás. A cabeleireira tinha uma medida protetiva contra Nerisley Alves da Silva. Descumprindo o ordem judicial, ele perseguiu Jandalira até a casa da irmã em Aparecida, onde cometeu crime nesse domingo. Depois de matar a ex-mulher com vários golpes de faca, Nerisley fugiu de moto e não foi mais visto. Ele cometeu um crime cruelmente. A minha irmã não teve nem chance de se defender. Também em Aparecida, outra mulher foi agredida com golpes de facão na frente do filho de 3 anos. O menino tentou defender a mãe e foi atingido de raspão no pescoço. Silvênia Silva de Alencar Rodrigues, de 37 anos, está internada no Hospital de Urgências de Goiânia com ferimentos graves. A irmã dela tentou evitar, mas o ex-namorado, Johnny Correia da Silva, invadiu a casa de madrugada. Pelo amor de Deus, não mata minha irmã não. Desce daí, não pula não. E aí mesmo assim ele pulou, ele arrombou a porta da sala. Foi um filme de terror. Eu estava ali fora gritando, pedindo socorro. Pedindo, pelo amor de Deus, e escutando o pedido de socorro da minha irmã lá dentro. A delegada da mulher disse que neste caso o agressor foi preso, depois que a própria mãe denunciou. Ela vinha sendo ameaçada e já tinha medida protetiva para ficar longe do filho. Em Trindade, uma outra mulher com medida protetiva contra o ex-marido também foi agredida. No caso dela, além de ter que lidar com a violência extrema, também precisou peregrinar atrás de ajuda da polícia. Ela ficou durante seis horas tentando registrar um boletim de ocorrência no fim de semana. A mulher, que não quis se identificar, foi casada por 13 anos. Se separou há sete meses, mas o ex-marido quer reatar. No fim de semana, ela aceitou conversar e foi agredida. Ele ficou nervoso, eu só vi quando ele começou a me dar soco, acertou um soco no meu nariz, começou a sangrar. Ele desceu de dentro do carro, abriu a porta do carro e me jogou no assalto e começou a me chutar. Parece que o crime contra a mulher só tem aumentado, infelizmente. Mas o que a gente percebe é que muitas mulheres, elas denunciam, pedem medida protetiva e acabam sendo mortas. É um alerta que a gente faz para a sociedade em geral, no sentido de que esse assunto tem que ser bastante trabalhado. E a gente só vai resolver esse problema com a educação. É preciso socorrer quem é vítima dessa sociedade machista, onde uma mulher simplesmente não pode terminar um relacionamento, gente. Sobre esse caso ainda, eu tenho uma resposta aqui. A delegada Silvana Nunes, da DEAN de Trindade, disse que a demora da vítima para registrar a ocorrência aconteceu por causa de um erro de orientação. Nos fins de semana e feriado, o atendimento deve ser feito na central de flagrantes. Infelizmente, eu tenho mais um caso aqui para contar para vocês. Essa história vem de Jaraguá. Um homem foi preso porque ele agrediu a ex-companheira e, mais uma vez, na frente dos filhos. Sofre a família toda, né? E as crianças ficam traumatizadas para sempre. Para sempre. Uma das crianças, vejam só, estava no colo dessa mulher que foi vítima dessa violência. Daiane Jardim está conosco e traz os detalhes desse caso lá de Jaraguá. Bom dia, Daiane. Sim, Suelen. Bom dia para você. Bom dia a todos. Nessa manhã de terça, mais um caso de violência e de violência na frente dos filhos, né? Como se essa situação pudesse ser normalizada. Esse caso em Jaraguá foi o seguinte. A viatura estava passando próximo à casa, fazendo o patrulhamento dela de rotina e viu a mulher abanando a mão com o filho no colo, chamando a viatura. A mulher chamou a viatura, os policiais se aproximaram para ver o que estava acontecendo, qual o motivo do pedido de ajuda e a mulher contou que tinha acabado de ser agredida pelo companheiro. Ela estava desesperada, segundo os policiais, muito preocupada e ainda nervosa com a criança no colo. A mulher mostrou aos policiais o pescoço dela, que estava cheio de arranhões, marcas, pequenas fissuras, como se fossem princípios de cortes. A mulher disse que o marido tentou, o companheiro tentou enforcá-la e na tentativa de sair dele, se desvencilhar dele, o pescoço dela acabou ficando ainda mais arranhado. Ela mostrou também a boca que estava com hematoma em razão de tapas que esse homem deu nela, o lábio superior dela ficou machucado, e tudo isso tentando sair dele e proteger ainda a criança que estava no colo dela. Aí os policiais entraram na casa, quando eles entraram dentro da casa, viram os móveis todos revirados, o guarda-roupa, a porta do guarda-roupas no chão, vários móveis quebrados. A mulher disse para os policiais que tentou acionar a polícia, pegou um celular para chamar a polícia, mas nesse momento o homem arrancou o celular da mão dela e quebrou o celular todo. Eles que têm outro filho, ela tentou pegar o celular desse outro filho para ligar para a polícia, o homem foi lá, quebrou o celular também e disse que se ela chamasse a polícia ele ainda iria matá-la. Ele quebrou os dois celulares, deixou a casa deles lá dentro com vários móveis quebrados. Em razão disso, os dois foram encaminhados para a delegacia de polícia, a mulher foi encaminhada para o hospital para receber os primeiros atendimentos e confecção, claro, do boletim do laudo médico para levar para a delegacia. O homem ficou preso e essa mulher manifestou o interesse de pedir medida protetiva para que ele não se aproxime dela novamente e a gente espera que a medida protetiva saia e que ela seja de fato efetiva. Né, Sueli? Com você. Com certeza. Cada vez que a gente noticia esses casos aqui, olha, somos tomados por um sentimento de dor, de revolta, a necessidade de se discutir cada vez mais isso na sociedade, né, de colocar um fim de uma vez por todas, de romper esse ciclo de violência contra as mulheres. Obrigada pelas informações, Daiane. É preciso a educação, é preciso sim que todo mundo aí discuta esse assunto para que as novas gerações que estão se formando, que essas gerações venham trazendo nessa formação o respeito, a empatia, né, mas é preciso que tenha punição para quem está fazendo isso agora, porque só essa punição é que vai impedir que isso aconteça nesse momento. No ano passado, a cada sete horas, uma mulher foi vítima de feminicídio no país. A cada sete horas, uma mulher era morta, muitas vezes mãe de família, morta por conta de homens covardes, bárbaros, criminosos, violentos e só a punição para que isso não aconteça mais. A cada sete horas, uma mulher morreu no Brasil no ano passado vítima de feminicídio. Até quando esses números? O fazendeiro que desmatou uma área ao lado do Parque Nacional das Emas foi multado em quase 100 mil reais. Pelo menos 50 hectares da propriedade tiveram a vegetação de cerrado destruída. Parte da vegetação arrancada ainda está espalhada pela área. A madeira não pode ser retirada até que a investigação seja concluída. Neste outro ponto, a terra já tinha até sido preparada para o cultivo. Até agora foram identificados 50 hectares de vegetação nativa do cerrado que foi destruída. Mas essa área pode ser ainda maior. A fazenda fica em Mato Grosso do Sul e o dono conseguiu uma licença do órgão ambiental do estado. Mas a direção do Parque Nacional das Emas afirma que a documentação está irregular. Pela característica que dá vegetação, o buriti só dá onde tem água o ano todo. E a gente já convive aqui, você pode ver o tanto de buriti que tem em volta, que foi mexida, a quantidade de árvore que foi empurrada para cá. Então eles tiraram um monte de vegetação e a área permitida estaria a 50 metros desse buriti. Então a gente contesta essa autorização. Isso aqui é uma APP e aqui não poderia ser desmatada. Além disso, a área desmatada fica ao lado do parque. Por isso, não poderia ser destruída. É que as reservas que ficam em volta do Parque Nacional das Emas são consideradas corredores ecológicos. Espaços por onde os animais que vivem no parque passam para fazer a travessia para outros lugares. Os fiscais do Instituto Chico Mendes aplicaram uma multa no valor de 96 mil reais para o proprietário da fazenda por conta de desmatamento em área proibida. Eles identificaram o dano ambiental durante uma fiscalização de caça que não é permitida aqui na região. O Parque Nacional das Emas é uma das maiores áreas de cerrado preservadas da América Latina. São 132 mil hectares onde vivem várias espécies nativas do cerrado. Pela importância, em 2001, virou patrimônio natural da humanidade. O secretário de meio ambiente de Mato Grosso do Sul disse que uma equipe do Imasu, Instituto Ambiental de Mato Grosso do Sul, iria vistoriar a área nesta segunda-feira. Mas a nossa equipe esteve no parque e não encontrou nenhuma fiscalização. O seu José Carlos trabalha no ICMBio há 42 anos e afirma que a área desmatada era nativa do cerrado. É um prejuízo grande, porque são as pequenas nascentes que temos aqui, a frente aqui do olho d'água, e está sendo descoberto com esse desmatamento. O prejuízo é grande para as nascentes. Para evitar que uma área maior de vegetação nativa fosse destruída, as máquinas foram apreendidas e levadas para o pátio do Parque Nacional das Emas. Só devem ser devolvidas quando as investigações terminarem. A direção do parque disse que já procurou o Ministério Público Federal e deve apresentar denúncia também na Polícia Federal. Diariamente a gente está monitorando para que cesse realmente, não se faça mais nada aqui, até cessar todas as sanções previstas. Mas por enquanto ninguém mexe aqui. O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul disse que fez a vistoria ontem na fazenda. Mas a nossa equipe percorreu parte da área desmatada na tarde desta segunda-feira junto com técnicos do ICMBio e não encontrou nenhum funcionário do Imaçu por lá. Pedimos vídeos do trabalho dos fiscais lá na área e está sendo monitorada, mas até o momento nós não recebemos não. Também não conseguimos contato com o fazendeiro dono da área desmatada. Hoje começou o inverno às 6h e 14h da manhã. A nova estação é marcada por temperaturas mais baixas, dias mais curtos e noites mais longas. E a Rosane Meires vai detalhar para a gente aí, porque já chegou com tudo e é aquele período que a chuva simplesmente desaparece e a secura castiga demais a gente, né Rosane? Pois é, Suelen, é agora que o pessoal começa a ver árvores como essa aqui atrás de mim. Olha, começa a secar, trocar as folhas, mas em contrapartida aparecem os IPs para agraciar a gente, né? Com aquela bela paisagem. Mas, ô Anderson e Suelen, eu quero saber o seguinte. Espera aí, volta aí no estúdio. Não sei se já estava com a imagem do drone no ar, Rafael Mauês vai brigar comigo. Mas presta atenção, a Suelen que veio do Pará, está aqui, já é Goiana de coração. O Anderson saiu de BH, mas é goiano, porque foi criado aqui em Goiás. Eu quero saber se você... Anderson, você não conta. Mas, Suelen, você já sabe como é que é a estação do ano aqui em Goiás? Porque você já falou e você deu uma aula aí de outono hoje no Bom Dia Goiás, falou do solstício, que os dias ficam mais curtos, noites mais longas, porque a gente tem menos claridade aí na luz do dia, na temperatura, a umidade do ar que cai. Mas, e aí, você já sabe quais são as estações do ano em Goiás? Uai, pra mim é chuva e seca. Não sei, é isso? Sempre molhado. Ai, acertou, passou na prova do Goiano. Agora você é Goiana de pé rachado, está declarado, não sou rainha Elizabeth, mas está aqui, pronto. Está declarado já, a Suelen Reis já é Goiana do pé rachado. Eu já tenho a Goiania lá em casa. Sim, Goiás, né, normalmente a gente tem... É verdade. Você vai acompanhando, então, agora imagens do Zé do Drone, que está aí, ó, no centro de Goiânia, para mostrar a nossa capital, para te contar isso, né, em todas as regiões do Brasil, normalmente tem quatro estações, né. Mas aqui em Goiás, a gente tem o chuvoso e o seco. Lembrando que o período chuvoso é de outubro a abril e o período seco de maio até setembro. A partir de agora a umidade do ar cai bastante. É agora que o Goiano testa a prova que a gente fica pior que no limite. A umidade do ar fica abaixo de 30%, às vezes chega até a 15%. E a gente sobrevive assim mesmo, o que a gente não aguenta é frio, né. Mas fica tranquilo, se você veio de outro estado, chegou agora em Goiás, está se aconchegando, está assistindo a gente aqui, já assustado, com medo do nosso inverno, fique tranquilo, viu. A média da temperatura no nosso inverno é de 26 graus. E a mínima, que acontece normalmente de manhã e vai até final de junho, e metade de julho ali, as manhãs são um pouco mais frias, mas não passam de 9, 10 graus não, viu. E as temperaturas mais baixas costumam ser registradas na região do Planalto, né. Ali onde está a Lianápolis, Lusíânia, e também as regiões sul do estado são onde registram as menores temperaturas. Se você não está em nenhuma dessas regiões, você vai pegar um friozinho como o de hoje, né. Começa assim com aquele friozinho de 14 graus, 15, 17, que pra mim, não sei pra você de casa, já é bem frio, muito frio mesmo. Por isso que quando veio aquela friaca que a gente mostrou aqui, que chegou a 5 graus, a gente ficou aqui perdidinho, a gente viu muita gente andando na rua com cobertor, porque a gente não tem couro, né, gente, pra aguentar esse friozão todo. Então se prepare, porque a partir de agora, né, as chuvas são mais escassas, tem que beber bastante água, tem que se hidratar bem, porque a umidade do ar fica bem baixa mesmo. A gente vai ter mais nebulosidade, né, nevoeiro. De manhã você levanta pra ir trabalhar e você fica assustado. Meu Deus, cadê? Eu não tô vendo nada na minha frente. Liga aí o farol de neblina, gente. Ou vai com muito cuidado, presta atenção, porque essa é a nossa nova estação que a gente entra agora e a gente dá as boas-vindas pra ela, né. A gente que tá aqui em Goiás até gosta, né, desse tempinho, que ele fica um pouco mais fresco, porque a gente se prepara que a partir de agosto vem aquela quentura, aquele solzão. Aí faz o seguinte, quando você tá curtindo Goiânia agora nessa nova estação, né, na verdade a chegada da nossa segunda estação aqui em Goiás, como eu disse, só tem duas, então você aproveita a paisagem, porque a partir de agora vai, você vai ver o tanto que vai ficar bonita as ruas de Goiânia. Muitas IPs por aí, SP floridos. Vocês sabem, gente, aí no estúdio, o Anderson deve saber qual que é a sequência das cores, eu sei que eu acho que o último IP que floresce é o branco, não é? É, depois tem o amarelo e o rosa. Rosa, amarelo, branco. Pois é, olha aí. Então é isso, seja muito bem-vindo ao nosso inverno aqui em Goiás. E como sempre, aqui no Bom Dia Goiás, a gente vai contando pra vocês aí como é que fica a temperatura, porque Anderson Pansieri e Suelen Reis são peritos em avisar a gente com antecedência se vem friaco ou não, se vem calor ou não, né, meninos? É, Rosane, a gente vai contando com a ajuda aí do pessoal do IMET, do CIMEGO. Agradeço a participação da ROE. Vou mostrar aqui no nosso telão interativo o que ela mencionou, né, as temperaturas. Seguem altas para as regiões oeste e norte, e aí você tem centro, leste, sul e sudoeste, com a chamada amplitude térmica, que são aquelas temperaturas amenas pela manhã e o calorão à tarde, essa diferença entre as mínimas e as máximas. Umidade relativa do ar também naquele estado de alerta. Em alguns momentos do dia, daqui pra frente, pode ficar ali na casa até dos 10%. Separamos algumas cidades, vou mostrar pra vocês aqui qual a situação pra hoje. Niquelândia, 32 graus, Aruanã, as margens do Rio Araguaia, com 33. Formosa, o dia começa com friozinho de 13 graus, vai a 27, não tem muita diferença não, em comparação com as outras. Pires do Rio, com máxima de 29 e São Simão, com 30 graus. Essa é a condição pro nosso estado nesse primeiro dia de inverno. 7 horas e 32 minutos, 7 e 32, você aí tá ligado nas informações sobre a vacinação. O Ministério da Saúde liberou ontem a quarta dose da vacina contra a Covid-19 pra quem tem acima de 40 anos. Então, você tem de 40 anos pra cima, já tomou a sua primeira dose de reforço, pode tomar a segunda dose. As maiores cidades do estado, Goiânia, Aparecida, Anápolis, já vão iniciar hoje. É na área de Santos, o pessoal já pode procurar os postos pra poder tomar essa quarta dose ou segunda dose de reforço? Já pode sim, até mesmo porque a vacinação começa a partir das 8 horas da manhã nas unidades de saúde. Começo falando por Goiânia. Goiânia, gente, são 71 salas de vacinação. Você já sabe que não precisa fazer agendamento. É só ir levar o seu cartão de vacina. Então, se você já tem mais de 40 anos, tá com o seu cartão de vacina em dia, com todas as doses em dia, já pode então receber a segunda dose de reforço ou então a quarta dose. Pra não gerar dúvida, qual é o prazo então entre a última dose e essa agora, que é a segunda dose de reforço? Quatro meses, tá? Se há quatro meses você já recebeu aquela terceira dose, aí sim já pode receber então a dose da vacina contra a Covid-19. Mesmo esquema em Aparecida de Goiânia. A vacinação começa às 8 horas da manhã, é só ir numa unidade de saúde, levar o cartão de vacina e então sair de lá imunizado. Pra você ficar por dentro de como tá o esquema vacinal, eu trouxe as informações aqui pra você. Então, maiores de 40 anos, são quatro doses então a partir de hoje, tá? De 12 a 39 anos, três doses e pessoas de 5 a 11 anos de idade, duas doses da vacina contra a Covid-19. Isso já a partir de hoje, 8 horas da manhã, o Ministério da Saúde fez o anúncio ontem da liberação da segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Já aproveito que a gente tá falando de vacinação, chama a sua atenção também para a vacina da influenza, aquela da gripe. Nas unidades de saúde em Goiânia, também já está disponível a dose da vacina da gripe. É o mesmo esquema, é só levar seu cartão e já receber essa vacina que é de graça. A vacina está disponível nas unidades de saúde. Especialistas dizem que nesse período, né? O inverno começou hoje, o vírus circula com mais facilidade. Então, gente, bora vacinar. Bora colocar essa vacina no braço aí e começar essa terça-feira, claro, com imunizante. Isso é muito importante, né, Anderson? Com certeza, Nayara, é uma notícia boa, como eu disse, né? A gente tem essa informação, mas é importante que as pessoas façam uso dela, ou seja, que as pessoas se vacinem. Obrigado. Além da vacinação, tenho informações sobre o serviço de testagem de Covid que continua sendo oferecido na capital. Vamos ver aqui no telão, reforçando para vocês os endereços onde é preciso fazer o agendamento. O atendimento nesses locais é feito em tendas. Hoje, Praça da Juventude, Cepal do Setor Sul e na Praça do Comerciário, tá? Hoje, a situação, então, para o atendimento nas tendas. Praça da Juventude, Cepal do Setor Sul, estacionamento do Mutirama e Praça do Comerciário. Se você prefere ir de carro, tem o atendimento também nos drive-thrus. Em frente à escola municipal Waterloo Prudente, na Avenida Felipe Camarão, 777, lá no bairro Goiá, e tem atendimento também no Jardim Botânico, no setor Pedro Ludovico. Você pode procurar atendimento, 1.500 senhas por dia nesses locais. Até o finalzinho da tarde, o pessoal pode fazer aí a testagem oferecida de graça pela Prefeitura de Goiânia. Agora vamos dar uma olhadinha na capa dos jornais. A gente começa com um jornal daqui que fala justamente sobre isso. A quarta dose chega a quem tem 40 anos, Goiânia, Aparecida. Começam hoje a aplicar a vacina de reforço numa nova faixa etária de moradores. Então, pessoal acima de 40 anos, como a gente acabou de dizer. Vamos dar uma olhadinha na capa do Jornal Popular, que mostra pra gente que o frete pode subir até 7% com o reajuste do diesel e causar altas em cadeia. Então, a gente vai... A reportagem mostra aí como o aumento do óleo diesel vai afetar toda uma cadeia produtiva. Então, e com esse reajuste aí, o preço dos combustíveis, tem lugar em que a gasolina e o diesel já passaram de R$ 8,00. Mas olha só, tem lugar também que o diesel está mais caro que a gasolina. O preço do diesel na bomba assusta. Mais de R$ 4.200 para encher o tanque do caminhão. Até semana passada, o Celivane pagava R$ 3.500. Nunca teve alta igual agora, não. O preço do combustível nunca teve igual agora, pra você ver. O caminhão desse aqui não faz dois quilômetros com o litro de óleo. Aí não consegue trabalhar não, tá ficando difícil. Além dos caminhoneiros, as transportadoras também sofrem com a alta no diesel. Essa empresa, que tem sede aqui em Rio Verde, por exemplo, gastava pra abastecer toda a frota mensalmente R$ 6.500.000. Com esse novo reajuste, esse valor passa para mais de R$ 7.200.000. Em um ano e dois meses nós tivemos um aumento no combustível, que é o nosso principal insumo, de 100% do custo. Ele dobrou em um ano. Só que toda a cadeia está atrelada. Então, óleo lubrificante subiu, pneu subiu, peças de caminhões subiu, porque daí o ácido também subiu. Então, todos os insumos da cadeia subiu e nós não conseguimos repassar tudo. Em Rio Verde, o litro do diesel é encontrado de R$ 7,56 a R$ 8,18, dependendo do posto e da forma de pagamento. O preço já é resultado do último reajuste feito pela Petrobras. O diesel subiu 14% e a gasolina 5%. Na capital, o litro da gasolina chegou a R$ 8,39 no feriadão. Nessa segunda, os postos recuaram. O preço do combustível está variando de R$ 7,19 a R$ 7,69. Mas o valor do diesel ultrapassou o da gasolina. Nesse posto, o litro do diesel está R$ 7,99, quase R$ 0,80 mais caro que o da gasolina. O diesel, na verdade, estava mais próximo da gasolina do que nunca. E agora, com esse último reajuste, na própria Petrobras, o preço do diesel é maior do que o preço da gasolina. Nós tivemos quatro reajustes no diesel e três na gasolina. Só que o de diesel sempre uma intensidade também maior. E, para você ter uma ideia, só com esses reajustes até agora, já superamos em percentual o reajuste do ano passado inteiro. Por Angatu, no norte do estado, foi onde encontramos os preços mais caros. Gasolina, quase R$ 7,90 e o diesel, R$ 8,36. Em Lusiânia, o litro do diesel também ultrapassou R$ 8,00. Em Tumbiara, o diesel sai por R$ 7,70 e a gasolina R$ 7,85. Em Catalão, a gasolina varia de R$ 7,49 a R$ 7,69 e o diesel está perto de R$ 7,90. Em Jatai, a gasolina subiu R$ 0,20 e o diesel passou de R$ 7,60. Em Anápolis, a diferença no preço da gasolina pode chegar a R$ 0,50 de um posto para o outro. Uma conta não fecha, é impossível. É impossível achar que consegue fechar. Faz tempo que não completa o tanque, viu? A gente vai colocando, entra na reserva, anda e quando estiver acabando, a gente coloca mais um pouquinho. É, a vida do motorista não está fácil na hora de abastecer, mas também não está fácil na hora de ficar andando pelas cidades. Não, porque são muitas as infrações, muitos os problemas. E a Câmara de Segurança de uma casa registrou um carro desgovernado invadindo uma calçada em Rio Verde. Por sorte, as crianças que estavam no local não foram atingidas. O vídeo mostra o momento em que o carro se aproxima, já descontrolado, quase atropela um pedestre, bate numa árvore e capota, ficando com os pneus para cima. Repare que três crianças brincam na calçada e quando percebem o acidente, levam um susto e saem correndo. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas o motorista não foi localizado. Misericórdia, esse trânsito não é brincadeira não. Por falar em trânsito, vamos ver como é que está a situação na Praça Cífica agora, às 7 horas e 40 minutos, faltando aí 20 minutinhos para as 8 horas da manhã. Essa interdição que começou no domingo, segue até o dia 20 de julho. A gente está vendo aí essas imagens desse ponto interditado, bem em frente ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira, o Centro Administrativo Pedro Ludovico Teixeira. Os carros que contornam o anel externo, obrigatoriamente, têm que fazer ou entrar na Cora Coralina ou entrar na 83, na 84. E a gente vai dando uma olhadinha aí agora, como é que está a situação dessa mudança. Ontem, esse trajeto aí no anel interno, está vendo onde o ônibus está entrando? Agora, ontem, isso causou um pouco de confusão. Os ônibus tinham dúvida se poderiam entrar ou não. Então, em alguns momentos, era necessário parar o trânsito ali na 85, no anel externo, que é a 82, para que esses ônibus fizessem esse movimento. A gente acompanha hoje agentes de trânsito e também da Rede Mobi, continuam nessa sinalização, mas os ônibus já estão conseguindo entender melhor já essa movimentação. Então, o transporte público, que estava um pouco mais complicado ontem para entender a mudança, hoje nos parece que segue tudo normal. Tem, sim, um trânsito muito intenso, o Zé do Drone está mostrando para a gente, o Zé e o Edmar estão juntos ali, mostrando para a gente. Vamos ver como é que está um pouquinho mais para frente, Zé, seguindo no anel externo ali na 82, para a gente ver como é que está essa movimentação de quem vai subir a 85 ou quem está contornando a Praça Cívica. O pessoal aí que puder evitar, pega a 94, né, que é a Olinto Manso também. Está intenso, olha só, o Zé está mostrando para a gente ali no posto com a dona Gersina Borges, onde tem o posto de gasolina, o pessoal que sobe a Tocantins. Tem muito carro, então os carros fluem, mas a velocidade é um pouco mais reduzida. Então, a Praça Cívica está fluindo melhor do que ontem, porém, a velocidade é um pouquinho mais reduzida. Informações importantes, então, para você que vai para o centro de Goiânia, para que se você puder evitar o anel externo da Praça Cívica, evite. Caso tenha que chegar até a região central, vá pela Olinto Manso 94, contornando ali nesse que é o chamado terceiro anel. Vamos dar uma olhadinha agora no Luciano Moraes, que está em outro ponto, bem distante dali. Está na região da Avenida Pedro Ludovico, Parque Oeste Industrial, região oeste da capital. A gente sai do centro, vai para a região oeste. A Avenida Pedro Ludovico sempre tumultuada, uma reivindicação antiga de motoristas, moradores e até os usuários do transporte público, porque os ônibus atrasam demais por aí, porque essa é a realidade diária de quem passa pela Avenida Pedro Ludovico. Já várias vezes aí, a gente já levou esse assunto à Secretaria Municipal de Mobilidade, que diz que está estudando uma forma de fluir melhor o trânsito ali na Pedro Ludovico. A gente vai acompanhando, mas para você que passa por lá, que vem ali na BR-060, paciência e calma. Vamos dar uma olhadinha agora, também mais na região oeste, um pouco mais paralelo ali, mas um pouquinho mais afastado, a GO-060, que é a Rodovia dos Romeiros, na região do Jardim do Cerrado, que é quase no limite ali entre Goiânia e Trindade. A Rodovia dos Romeiros tem uma movimentação intensa agora, mas o trânsito flui normalmente, também pode ser um bom caminho para você. Vamos com participações da turma que assiste a gente, começando com o pôr do sol lá em Barro Alto. Vamos ver ali no telão? Olha que lindo, gente! Silênio e a família foram passear no fim de semana lá em Barro Alto, viram essa paisagem linda, impressionante, aproveitaram, registraram e compartilharam conosco. Muito obrigada! Ah, Barro Alto, que bonito, hein? Pessoal ali na região do Vale do São Patrício. A Maria do Socorro, do Recanto do Bosque, levanta cedinho, né, para ver o jornal Bom Dia Goiás. Ela tem 78 anos, acorda cedo, acompanha a gente. É muito legal ter essa... compartilhar esses momentos com vocês. E na cidade de Goiás, agora tem homenagem a uma das figuras mais queridas da antiga capital do nosso estado. Vejam só! Quem passa pela rua do Centro Histórico, ao lado da Catedral do Rosário, encontra a Tia Tó, na porta de casa. Essa foto, gente, já está no tamanho real, que quem passa mais rápido assim, acha até que é verdade, né? A foto foi tirada pelo produtor cultural e curador, o Peixir Silveira, há um ano, poucos dias antes da morte da Tia Tó, né? Para quem não lembra, a Tia Tó foi uma grande defensora da conservação da antiga capital de Goiás, não só da conservação predial, mas também da conservação das características históricas, né? De todas essas tradições da cidade. Participou ativamente do processo que transformou a cidade em patrimônio histórico. Era responsável por um dos principais museus da cidade, o da Boa Morte, além de ser a figura sempre presente em vários eventos. Estava sempre lá, a posição do fogaréu, conversando com todo mundo, aniversários para celebrar as datas ali da Coro Coralina, né? De tantas outras situações ilustres, personagens ilustres da cidade. A Tia Tó entra para este hall também. Obrigado, Tia Tó, por tudo que você fez pela cidade de Goiás. E por carinho que sempre recebia a equipe da TV Anhanguera. Ela sempre falava assim, ah, eu adoro vocês da Jaime Câmara, né? Ela tinha esse apreço e a gente agradece a esse apreço. E a todos vocês que nos acompanham no supermercado ontem, todo mundo mandou um abraço. Eu não consegui lembrar os nomes, como eu tenho de notar, estava com sacola na mão, mas todo mundo mandou um abraço para você e disse que acompanha o Boa Morte de Goiás. Muito obrigado, viu, gente? Valeu, pessoal. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. E continue conosco, tem jornal até as 8h30 da manhã. Agora são 7h46, a gente vai fazer um intervalo. Daqui a pouquinho vamos trazer vagas para estágio. Tem um levantamento aí do Núcleo Brasileiro de Estágios e apontou o seguinte, o português é o maior obstáculo dos jovens para conseguir passar nos processos seletivos. É isso aí, galera. Vamos estudar o nosso português e a gente vai para o intervalo de volta já. Olha a hora, 7h48, 7h48. Bom, a gente sempre mostra aqui no Bom Dia Goiás vagas abertas para estágio. São várias oportunidades para quem quer entrar no mercado de trabalho. Mas um levantamento feito pelo Núcleo Brasileiro de Estágios apontou que o português, a língua portuguesa, na verdade, é o maior obstáculo dos jovens para conseguir passar nos processos seletivos. Só no IEL Goiás, no momento, são oferecidas mais de 1.600 vagas para estágio em todo o estado. 1.452 para a Goiânia e região metropolitana e 234 para o interior. Atualmente, o Instituto Eovaldo Lodi tem mais de 11 mil alunos estagiando em 2.500 empresas. Mas, para fazer parte dessa estatística, primeiro, é preciso ultrapassar uma barreira chamada língua portuguesa. A gente precisa separar o nosso vocabulário do dia a dia com aquele momento da entrevista. Porque a empresa está avaliando aquela questão da empregabilidade, como é que você vai se comportar na empresa, como é que vai ser essa comunicação. Então, assim, a gente está falando de um ambiente empresarial. Temos que mudar, temos que evoluir, progredir sempre. Português é o principal obstáculo para 83,5% dos jovens em processo seletivo. Pelo menos, é o que aponta um levantamento feito pelo Núcleo Brasileiro de Estágios. A pesquisa, que foi divulgada em maio desse ano, levou em consideração o desempenho de quase 60 mil concorrentes. Desses, apenas 16,5% passaram adiante. Mas, afinal de contas, qual é a importância do bom português no cotidiano corporativo? Pro Alex, a resposta está na ponta da língua. A partir do momento em que eles sempre inserem a gente dentro desse mercado e mostram as possibilidades que a gente tem, eles também, junto com essas possibilidades, demonstram o que a gente precisa para cada uma delas. E uma das coisas que mais são pontuais é o português estar afiado e estar em dia. E é nítida a linguagem de quem consegue passar pelo processo seletivo. São diversas as situações em que a gente precisa do entendimento no português e também nesse feeling de entender como o outro está naquele momento para que a situação possa ocorrer da melhor forma possível. O Rafael tem 21 anos. Está no sétimo período de administração de empresas. É um dos veteranos no estágio do IEL. Um ano e oito meses. Quer ser empreendedor no futuro. E para chegar lá, já sabe, o uso correto do português no meio profissional é fundamental. Sem isso, nada vai para frente, nada dá certo. Porque se não tiver comunicação efetiva, o resultado é zero. O cenário atual mostra o impacto dos dois últimos anos de pandemia no desempenho escolar da maioria dos brasileiros. Houve um aumento de 67% de reprovação em relação ao último dado divulgado em 2019, quando o índice era de 50%. Isso pode ter sido causado pelas aulas à distância sem um acompanhamento eficiente dos alunos. Isso é um problema de base, que é ratificado lá pela estimativa do MEC de que 7 entre 10 alunos não dominam português. Para você ter uma ideia, Terceani, nós tivemos lá, desde 2014, nós tínhamos 250 notas mil no Enem. Hoje, em 2022, nós temos apenas 22 notas. Olha o quanto nós decaímos. Com a pandemia, isso só tende a piorar. E dá para correr atrás do tempo perdido, se qualificando, se informando e, principalmente, A leitura é fundamental, mesmo que seja ali um texto por dia, mas, assim, comece a colocar isso em prática. É a prática que vai trazer esse ambiente da leitura. Eu comento, gente, redige, põe lá no texto, lá no seu computador, uma música que você gosta da música, redige ela, depois você apaga. Mas, assim, faz uma avaliação, faz uma autoavaliação de como está o seu português. É importante, né? E a gente sabe hoje o tanto que essas vagas de estágio são fundamentais para conseguir uma colocação definitiva no mercado de trabalho. A Rosane Mendes, então, vai conversar com a gente sobre mais detalhes, como é que o candidato, o candidato que aplica o português de forma correta, se ele já está um passo na frente para conseguir que esse estágio seja definitivo, né, Rosane? Sim, Anderson, até porque eu estava conversando aqui agora com a Vanildes Maria de Oliveira, que é diretora da Superestágios e coordenadora de equipe, que esse é um problema que tem sido visto, assim, já no ensino superior, ou seja, os alunos estão se formando com o problema de português. E isso é uma questão preocupante, né? Porque essa é o que, como a gente viu na reportagem, é o que tem atrapalhado muito os profissionais a conseguirem uma vaga no mercado de trabalho, né? Bom dia. Bom dia, bom dia. É importantíssimo falarmos sobre esse tema. Eu gostei muito do convite porque nós vivenciamos isso. Constantemente temos retornos de estudantes. Ah, eu não fui tão bem no processo seletivo, eu acredito que foi a falta de experiência. Mas é muito bom a gente frisar que o estágio não perde experiência. O estágio pede que você tenha um grau de conhecimento a respeito de determinado assunto. E a língua portuguesa é um desses assuntos. Então, o que o estudante precisa se preocupar nesse momento? Ele precisa entender que ele não precisa chegar até o entrevistador com uma bagagem, não precisa ter passado pelo mercado de trabalho, mas ele precisa chegar enriquecido. Quando ele consegue elaborar um bom currículo, quando ele consegue fazer uma apresentação dentro de um processo seletivo e consegue também, dentro de uma entrevista individual, mostrar que ele tem um português correto, que ele tem uma preocupação em se qualificar, é um ponto positivo. É um ponto a mais dentro do processo. E ele tem grandes chances de se destacar. Vanildes, bom dia, Anderson, falando com você aqui do estúdio. Onde é que estaria aí o principal problema? É possível encontrar esse problema? É na formação no ensino fundamental? É na falta de leitura? É um país que lê pouco, que não usa muito seus livros? É a linguagem da internet que acabou atrapalhando aí nessa linguagem formal que exige o mercado? Onde está... é possível identificar esse problema? Bom dia. Sim, nós temos alguns pontos. É importantíssimo. A internet interfere. O que eu digo para esse estudante? Qual é a dica? Ele precisa se dedicar a esse processo de aprendizado. Sim, o fator da internet é um dos pontos. O fator do estudante ter a informação de fácil acesso não faz com que ele se dedique a estudar um pouco mais, a destrinchar, vamos dizer assim, a se dedicar realmente, efetivamente, à língua portuguesa. Mas o que eu trago realmente como dica? Esse estudante, ele precisa fazer pesquisa, ele precisa... Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Desde 2016, novo acordo ortográfico. Quantos estudantes têm esse conhecimento? Quantos sabem nos dizer hoje quais foram as mudanças porque elas ocorreram? Então, assim, o que eu vou dar como sugestão? Esse estudante, ele precisa formar grupos de estudo, ele precisa acessar... Ele gosta da internet, então vá para a internet e busque a informação. Língua portuguesa, redação. Por que, Anderson? Quando o estudante chega na empresa... Vou dar um exemplo. Nós estamos com o processo seletivo aberto para o TRE Goiás, com vagas em Goiânia e vagas também no interior do Estado, para Direito no interior do Estado e Ensino Médio, e várias vagas aqui em Goiânia. O que ela traz para a gente? Uma prova online. E essa prova online, ela tem língua portuguesa também. Ela tem várias matérias, mas a língua portuguesa é um diferencial, é critério de desempate. Então, o estudante precisa entender que ele precisa se dedicar e observar que a língua portuguesa é, sim, desde o primeiro momento, um diferencial. Porque se no currículo dele não tiver uma boa apresentação, não tiver escrito de uma forma correta, ele já sai na primeira fase do processo. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Até porque, né, Anderson, imagina só esse estagiário contratado, com sino, às vezes, até superior. Vai redigir uma ata, vai encaminhar um e-mail, escreve tudo errado. Quer escrever da mesma maneira que escreve na hora que vai enviar uma mensagem de texto por aquele aplicativo de mensagem? Já pensou a vergonha que não só ele vai passar, mas até a empresa? Difícil, né? É isso aí. Leitura é um bom caminho, né? Ler, você vai dominar melhor a língua do seu país. Então, vamos fazer isso, né? Muito obrigado, Danilson, pelas explicações, pela dica aí, para essa turma que acompanha a gente. Obrigado, Rosane. Sábado tem mais uma edição do Viver Cidade, projeto da TV Anhanguera com apoio da Prefeitura de Goiânia. Tem vários serviços, várias atividades oferecidas à população no Parque da Lagoa, que fica no Parque Industrial João Brás. Distribuição de mudas de plantas, várias atividades, programação muito especial, né? João Vitor Guedes, explica para a gente. Muito especial, viu? Sim, viu, Suellen? A gente está aqui com o Armando Pires, que é superintendente de gestão ambiental da AMA, para falar da programação, então, deste sábado. Mais uma edição do Viver Cidade aqui em Goiânia. Bom dia, superintendente. O que vai ter nesse final de semana? Bom dia. Além da tradicional distribuição de mudas, nós vamos atuar durante a semana com esse chamado, para que as pessoas busquem o disque árvore, para que no dia nós possamos fazer a ação de deixar a árvore devidamente plantada, com as orientações técnicas, com a espécie apropriada, para que a pessoa tenha realmente uma árvore à sua porta, e Goiânia seja cada vez mais arborizada. E como que faz? O próprio morador, ele tem que acionar em algum número a prefeitura, ele manda uma foto, a gente está até vendo ali o carro do disque árvore ali. Como é que ele faz? Ele tem que pedir essa plantação? Isso. O que é importante ressaltar é que ele aciona a AMA, através do 99639-7495, e através desse número ele faz a solicitação, tem um formulário que a AMA disponibilizou, disponibilizou para que a pessoa passe as suas informações de maneira correta, porque quanto melhor as informações, maior vai ser a probabilidade de ele conseguir essa orientação, a espécie apropriada, já que vários fatores influenciam, como largura da calçada, fiação, então é importante que ele passe essas informações, para que nós possamos ir lá na sua porta e deixar a sua árvore plantada. Se você quiser mais informações, então, desse serviço, você pode ir sábado lá no Viver Cidade, que a equipe da AMA estará lá, para falar e explicar como que funciona, para saber, você pode até levar uma foto da sua calçada, para mostrar ali para os técnicos como que é, para ver se lá realmente pode ser plantada uma árvore. E o serviço mais procurado, distribuição de mudas, vai ter muita muda que será distribuída, Orlando? Isso, a gente está com o propósito de disponibilizar cerca de 500 mudas, que podem ser ampliadas, conforme a procura, mas lá a gente vai ter essa distribuição de mudas, dentre outras atividades que nós teremos lá para a população. Vai ter muita diversão para a criançada também, além dessa parte ambiental, tem a educação também ambiental, e muita diversão, muitas músicas, brincadeiras, danças, para as crianças. A intenção mesmo, Armando, é já começar desde cedo, já com essas crianças, falar sobre a importância da educação ambiental? Isso, exatamente. Além de ser o nosso futuro, as crianças são aquelas que mais se apropriam desse conhecimento e passam à frente. Então, a ideia da AMA é que leve até as crianças, para que elas possam, talvez, nos ensinar como ter um futuro melhor, como ter uma cidade mais arborizada. Então, teremos várias atividades para as crianças, teremos a nossa blitz ambiental, teremos os nossos animaizinhos à disposição para adoção, que também é importante ressaltar, e ter essa preocupação para a nossa cidade. Além das orientações, trabalho de educação ambiental, a divulgação da forma correta de fazer a disposição de resíduos, nós temos o ecoponto na região, o ecoponto do Jardim São José, que é próximo. Então, as pessoas receberão essa orientação e, principalmente, conhecer melhor essa importância do ecoponto, que não é um lixão. O ecoponto é um local onde tem a disposição apropriada dos resíduos, devidamente tratados, separados, que tem ali o cuidado de ter a destinação final adequada. A gente está aqui em um viveiro da AMA, a gente pode até ver a quantidade de plantas, de mudas que tem aqui, como o Armando diz, pelo menos 500 serão distribuídas nessa edição do Viver Cidade. E o legal, Armando, é que quem ganha uma muda dessa, a pessoa também orienta, né, como é que faz para plantar, como é que faz para cuidar, para que tenha aí longevidade, não é isso? Isso, exatamente. Você frisou bem, alguns problemas que nós temos na cidade é justamente não com a árvore, mas com a escolha errada daquela espécie para a sua porta. Então, a AMA fez em 2021 quase 150 mil plantios, árvores que realmente, elas não foram distribuídas, elas foram plantadas. Então, para nós é de grande valia esse plantio de mudas. Então, nós plantamos nos espaços urbanos, estamos aí conclamando a população para que cada um também tenha uma árvore à sua porta, para que aí sim, além de ter áreas públicas arborizadas, que tenha também a calçada e a frente do morador, também com uma árvore plantada. Perfeito, Armando. Muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Goiás. Só reforçando, então, o Viver Cidade neste sábado no Parque da Lagoa, no Parque Industrial João Brás, a partir das 8 horas da manhã. É com vocês aí. Muito obrigada pelas informações. 8 horas e 3 minutos, 8 e 3, proteger as crianças de abusos sexuais é uma constante preocupação. Tratar esse tema de forma lúdica em sala de aula serve para identificar quando elas são vítimas, como aconteceu recentemente em Itumbiara. A tarefa de um desenho e uma conversa foram suficientes para detectar o abuso que uma criança sofria em casa. A professora desconfiou durante uma aula de prevenção, onde o tema do dia era a violência sexual. A criança que está em situação vulnerável, ela dá primeiros sinais quando você começa a trabalhar sobre o corpo, as partes do corpo, as partes do corpo, sobre carinho, os toques do sim, toques do não, ela já fica uma criança inquieta. Você já percebe uma mudança de comportamento. Ou, às vezes, ela fica muito eufórica, ou ela fica muito retraída. A disciplina faz parte da grade nas escolas municipais de Itumbiara desde 2008. A educação sexual é mostrar para a criança que ela precisa contar se algo que esteja acontecendo com ela está lhe desagradando. É mostrar para a criança como se proteger, onde ela pode buscar ajuda. A matéria ensina com a literatura divertida valores, medos, tudo o que envolve a formação de crianças. Encostar nas suas partes íntimas? Não! Você deve dizer. Seu corpo é muito especial e você pode protegê-lo de qualquer mal. O principal livro trabalhado em sala de aula é o Pipo e Fifi, dois personagens criados pela escritora Caroline Arcari, que, entre muitas coisas, ensinam às crianças o toque do sim e do não. Caroline, de onde vem a ideia de criar um livro sobre a proteção contra a violência sexual? Bom, eu nunca pretendi ser escritora e, na verdade, foram meus alunos e alunas que me mostraram essa necessidade. O livro é muito cuidadoso, tem ilustrações muito bem elaboradas, justamente para que a gente passe essa informação para a criança sem traumatizar, deixando bem claro que não são todos os adultos que são abusivos, pelo contrário, a criança sempre vai encontrar um adulto que vai protegê-la, que vai ajudá-la. Escolas vão criando uma rede de proteção para identificar os abusos. Depois, os casos são levados à polícia civil. Em Morrinhos, no sul do estado, a delegacia ganhou até uma sala lilás, um espaço próprio para investigar esses tipos de casos. A gente acredita que a melhor forma de você extrair informação é trazer esse espaço para as crianças. Através disso, a gente consegue trazer um atendimento melhor, mais humanizado para a criança e consegue, com isso, melhorar a prova que vai ser apresentada. Oito horas e seis minutos, um homem foi preso, suspeito de aplicar um golpe numa família do interior de Goiás. Ele teria cobrado dinheiro para facilitar uma suposta adoção de uma criança ucraniana, órfã por causa da guerra com a Rússia. Auli Rosa de Paula foi preso em Belém do Pará. A investigação da polícia civil apontou que ele enganou uma mulher que mora no interior de Goiás, prometendo facilidades em um suposto processo de adoção de uma criança ucraniana que ficou órfã durante a guerra com a Rússia. O golpista teria falado para a mulher que foi com uma equipe de TV para a Europa para cobrir a guerra. A mulher, que trabalha com uma ONG, transferiu para o criminoso dois mil euros, o equivalente a mais de 10 mil reais. Depois da transferência, o homem parou de mandar mensagens e desapareceu. Foi aí que ela percebeu que tinha caído em um golpe e procurou a polícia. A identidade de Auli foi divulgada pela polícia para saber se outras pessoas também foram vítimas do golpista, que tem mais de 20 passagens na delegacia por ameaça, roubo e até homicídio. Oito horas e sete minutos é a nossa terceira? Pelas minhas... Falamos de estágio também. Então é a quarta. Três rodadas de emprego e ainda falamos da importância do estágio. Então vamos para a nossa quarta rodada de oportunidades aqui no Bom Dia Goiás e tem muitas vagas, tá? A gente tem vaga para promotor de vendas, para auxiliar administrativo, para motorista entregador, para auxiliar de faturamento. manda seu currículo para helen com dois L's, tá? H e dois L's, ponto brenda, arroba rosadeouro.com, helen com dois L's, ponto brenda, arroba rosadeouro.com, ou então WhatsApp 62 3597 4322, não para, porém não, tem mais vaga, tem vaga para televendedor, para gestor comercial e para programador. Você manda seu currículo para RH, RH2 é o numeral, arroba Casamar, casa com K, casamar.com.br, entra lá no G1 Goiás, anota tudo direitinho, caso você tenha dúvidas e ó, um bom emprego. Vamos ver uma participação, uma foto e ler a mensagem da Eliane, lá do Fim Social, tá aí no telão, a participação, ela diz assim, ó, gostaria que mandasse um abraço para essa turma lá de São, que são meus amigos, do meu antigo trabalho, resolveram fazer uma festa junina na minha casa. Aí ela conta assim, ó, quando trabalhavam juntos, sempre organizava a festa. E quero agradecer também a minha mãe Terezinha pela ajuda na organização Turma Boa, numa quadrilha, numa festa bem bacana, mostrando aí a importância da amizade. Não importa se estão em trabalhos diferentes hoje, mas preservando a amizade aí por muito tempo. com fraternização sempre, né? O Reginaldo, né? Do Recanto do Bosque, o Reginaldo, o gari das pipas, né? Chegando do trabalho agora, tá comendo um sarapatel para poder dormir fortinho, né? Foi isso que ele disse, para dormir fortinho. Para dormir fortinho, trabalhou a noite inteira, vai, né, comer agora, né? Tem um horário um pouco alterado. Então, olha só, deve estar nesse momento se preparando para dormir. Bom sono, bom descanso para você. E tem o aplicativo do G1 Goiás no seu celular. Você pode rever o Bom Dia Goiás através desse aplicativo e compartilhar nossas reportagens. Para você que usa o nosso aplicativo do G1 Goiás e quer assistir o que já foi ao ar no BDG, é muito simples. Abra o app, no canto inferior direito você clica, vai em Telejornais, depois na região Centro-Oeste e em Goiás. Aí é só abrir a aba do BDG e pronto. Você vai poder rever as reportagens, a foto que você mandou para a gente e compartilhar com a sua família, amigos. Se você ainda não tem o app do G1, é só baixar, facinho, lá na loja de aplicativo do seu celular. E não esqueça, é de graça. É isso aí. Então, Eliane, você viu a sua foto ali com a sua turma da quadrilha e quer compartilhar para todo mundo que estava com você lá na sua casa? Entra lá, compartilha. Faça assim, todo mundo mostrando e mandando que está aqui no nosso Bom Dia Goiás. Agora são 8 horas e 10 minutos. Um homem foi preso com mais de 10 quilos de maconha aqui em Goiânia. Notícia da madrugada, a equipe do choque estava em patrulhamento de rotina no setor Madre Germana 2 em Goiânia quando uma moto passou. Os policiais desconfiaram, deram ordem para o motociclista parar e com o homem encontraram 2 quilos de maconha. O suspeito confessou, disse que na casa dele ainda tinha mais drogas. Os policiais foram até a residência e lá encontraram mais 10 quilos de maconha, uma balança de precisão. Os policiais apreenderam também a moto em que o suspeito estava. Ele foi levado para a central de flagrantes preso. Daqui a pouco no Bom Dia Goiás tanto motoristas quanto romeiros precisam ter a atenção redobrada durante o período da festa do Divino Pai Eterno em Trindade. E a gente vai lá para a região da Trinta Castelo Branco no bairro Ipiranga que é um dos locais que fazem a ligação entre Goiânia e Trindade. Está tendo obras de reforma do corredor da Castelo Branco que vai se tornar uma agrovia. Então a gente está vendo agora a finalização desse trecho do bairro Ipiranga que vai desde ali da Trincheira até o bairro Ipiranga onde estão sendo colocados os novos pavers são os novos pisos da calçada e novas árvores estão sendo plantadas ali nesse trecho. Então meia pista em alguns momentos uma das pistas é ocupadas. Então o pessoal que está seguindo para a Trindade principalmente região de Trindade ou vai ali para Goiânia vira mais atenção a gente percebe que o trânsito na Castelo Branco é intenso e com essas informações a gente volta já já. 8h14 os Estados Unidos devem começar a vacinar contra a Covid bebês com mais de seis meses de vida. Aqui no Brasil a vacinação por enquanto é somente para crianças com mais de cinco anos de idade mas a notícia que vem lá da América do Norte encheu de expectativa os pais daqui. O Gael nasceu um pouquinho antes de começar a pandemia por isso a liberdade que qualquer criança tem nessa fase da vida não foi a mesma para ele. O menino tem passado a maior parte dos dias em casa mas agora há uma esperança. Lá nos Estados Unidos bebês com mais de seis meses vão começar a receber a vacina contra o coronavírus. A mãe do Gael e todos os outros pais estão na expectativa para que isso aconteça o quanto antes também aqui no Brasil. Gael possivelmente vai agora no segundo semestre para a escola e essa notícia deixa a gente mais feliz e seguro porque ele vai conseguir pelo menos eu acredito que com a primeira dose já é um avanço e uma proteção para ele. Depois de muitos testes e estudos os Estados Unidos liberaram a vacina mas a aplicação do imunizante ainda não começou. As autorizações partiram do Centro de Controle e Prevenções de Doenças e também do FDA a agência americana equivalente a nossa Anvisa. Lá nos Estados Unidos as vacinas autorizadas para os bebês com mais de seis meses são a Moderna e também a Pfizer. Isso foi uma notícia excelente já que nós já sabíamos que era segura e isso foi comprovado em vários estudos em todos os estudos do mundo então essas crianças pequenas agora elas terão a mesma oportunidade que nós adultos e as crianças mais velhas já tem de proteção contra doença grave contra a Covid-19 grave. Aqui no Brasil ainda não há uma data certa para que os bebês comecem a ser vacinados. A presidente da Sociedade Goiana de Infectologia espera que o governo brasileiro reconheça os estudos americanos. Já que nós temos essa mesma plataforma que é a vacina da Pfizer e ele possa sim também transpor esses dados para o Brasil e iniciar o mais rápido possível já que nós não podemos perder tempo em vacinar as crianças acima de seis meses de vida. Estes aí são os irmãos Marcos Felipe sete anos já protegido com a vacina contra a Covid e o caçula o Pedro com pouco mais de dois anos. sem estar imunizado o Pedro não pôde curtir muito esses dois primeiros aninhos. A gente quer viajar com ele quer mostrar a praia que o irmão mais dele é apaixonado pela praia e o Pedro não pode ter todas essas experiências. Nesse momento em que a vacina para bebês parece cada vez mais próxima também aqui no Brasil o sentimento entre os pais é o mesmo. É de muito alívio porque é representando a esperança e a liberdade né a liberdade da gente viver com menos medo com menos insegurança de que a criança vai adoecer. É muito cristalioso o estudo então veio com muita felicidade e assim que sair ele vai ser vacinado sim. Vacinar pra ficar protegido pra ficar protegido É isso aí até ele já sabe né Bom a Anvisa não respondeu se já existe um estudo sobre a vacinação de bebês a partir de seis meses aqui no Brasil. Oito horas dezessete minutos a prefeitura de Lusiânia decidiu ampliar os locais de testagem para a Covid-19 então é pra lá que nós vamos agora ao vivo conversar com a Janaína de Oliveira explica pra gente Janaína porque que a prefeitura tomou essa decisão bom dia Olá Suelen Oi Anderson bom dia pra vocês e pra todos que nos assistem foi por conta do aumento de casos positivos então a prefeitura de Lusiânia decidiu ampliar os locais de testagem de oito para catorze e todos são unidades básicas de saúde que estão com as portas abertas desde as oito horas da manhã até as onze horas da manhã esse serviço é apenas durante as manhãs viu gente e inclusive de acordo com a prefeitura o objetivo dessa mudança é facilitar o acesso da população que agora não precisa ir pra lugares tão distantes da própria casa são tantas opções que apenas cinco lugares ficaram de fora e não estão fazendo os testes é o caso do hospital regional do jardim do único cais da cidade o centro de assistência integrado de saúde e também as unidades básicas de saúde do materno infantil vila jurassi e também mingoni 2 esses cinco locais estão fora dessa lista de testagem mas existem outras 14 opções só pra reforçar são todos unidades básicas de saúde o resultado do teste de covid fica pronto rapidinho em até 20 minutos mas depois do teste se ele der positivo pra onde que eu vou de acordo com a prefeitura as unidades de pronto atendimento as UPAs estão preparadas para receber pessoas com sintomas pessoas sintomáticas e pra encerrar vale lembrar que Lusiana tem mais de 70% da população vacinada com as duas doses mais de 26 mil casos positivos e também 569 óbitos por conta da covid-19 esses dados são todos da Secretaria Estadual de Saúde devolvo a palavra pra vocês falou Janaina a Janaina ainda tá de máscara porque a cidade não atingiu ainda 75% que é um número que é recomendável pra que se retire as máscaras então o pessoal também passa as testagens lá e também aproveita pra vacinar a gente agradece a Janaina e deixa esse recado pra todo mundo aí do entorno do DF é isso e vamos conferir opa, perdão não tem problema vamos conferir agora o conteúdo de hoje do encontro com Fátima Bernardes Olá, bom dia pra você que está acompanhando as notícias da sua cidade daqui a pouquinho tem a resenha de Pantanal que a gente adora né nós vamos revisitar mais uma história emocionante nesses 10 anos de encontro em 2013 a gente conheceu a Alicia uma menina que fez um transplante de coração com apenas 2 aninhos como ela está 9 anos depois a gente vai ver quem anima a nossa manhã com música é o cantor João e tem convidado surpresa pra aguçar a minha curiosidade e a sua também às 10h45 da manhã depois do mais você o Encontra Comigo vamos com a participação da Jaque ela mandou essa foto aí vamos mostrar foi no dia do aniversário de Aparecida de Goiânia teve uma festa muito bacana por lá com aquele bolo de 100 metros a gente fez uma cobertura especial no Bom Dia Goiás e hoje a Jaque mandou a foto aqui no WhatsApp da TV Anhanguera registrando esse momento aí depois da participação que eu fiz ao vivo aqui no Bom Dia Goiás beijo pra você viu Jaque é isso aí pessoal de Aparecida também sempre carinhoso com o Bom Dia Goiás agora a gente vai ver a foto do Evandro Curado que é de Niquelândia ela é da região norte ele disse que é fã do Bom Dia Goiás assiste a gente todo dia tá sempre ligado no BDG então pro Evandro nosso abraço nosso muito obrigado pessoal de Niquelândia aí também um grande abraço deve estar preparando já pra fazer o início dos preparativos pra festa lá do Mucém que é distrito ali de Niquelândia então logo logo deve ter essa movimentação toda por lá também agora em agosto e tem o pessoal que tá sempre de olho no céu o Kleber Rocha mandou um registro do amanhecer hoje lindíssimo lá em Senador Caneto tava na estrada e registrou bonito oito horas e vinte e dois minutos teve acidente na BR-060 foi agora há pouco tá a batida foi entre dois caminhões na região de Guapó teve vazamento de óleo na pista e a Polícia Rodoviária Federal precisou interditar parte da rodovia os motoristas tiveram ferimentos leves foram socorridos pelos bombeiros e também pelo sabor com óleo na pista a gente sabe que é preciso passar com muito mais atenção então você que tá saindo de Guapó sentido ali Goiânia vai passar na BR-060 muita atenção por falar em rodovia tanto motoristas quanto romeiros precisam redobrar os cuidados durante o período da festa do Divino Pai Eterno em Trindade a movimentação pela GEO-060 deve aumentar bastante nos próximos dias por isso a Polícia vai orientar quem passa em toda a região e agora a gente vai falar como que vai ser esse trabalho a Nayara Santos tem as informações pra gente Pois é Sueli a gente fala ao vivo aqui bem da pista dos romeiros por onde os peregrinos vão passar então nesses dias de festa da festa do Divino aqui em Trindade a gente chega exatamente com esse alerta você que é daqui da região conhece o trânsito aqui da 060 sabe que é um trânsito intenso principalmente nos dias de festa então a Polícia Rodoviária Federal trouxe algumas dicas pra gente pra você ficar atento a gente costuma dizer que o trânsito ele não é feito somente com motociclista e motorista né o pedestre também faz parte disso então eu trouxe aqui as informações da Polícia Rodoviária Federal pra trazer esse alerta né então principalmente aos fiéis viu que vão fazer a peregrinação esse ano a PRF pede pro pessoal andar sempre em fila indiana com roupas claras e utilizando aquelas faixas refletivas principalmente você que vai começar a fazer a peregrinação durante a noite pra não pegar esse sol que já tá começando a esquentar escolher o acostamento no sentido oposto é exatamente de onde a gente fala ao vivo ó porque o trânsito já começa a ficar intenso então durante a manhã então existe uma pista aqui que é exclusiva pra você peregrino atenção no que está acontecendo à sua volta não ficar mexendo no celular não ficar com fone de ouvido prestar atenção aos ruídos principalmente porque por aqui passam muitos ciclistas também sempre que for necessário utilizar o carro de apoio porque vai ter um carro de apoio vai ter também barraca de apoio aqui no acostamento então ficar atento a quanto a isso aos motoristas que avistarem pessoas caminhando ou carros de boi nas proximidades é fundamental reduzirem a velocidade agora a gente traz um alerta especial principalmente pra você que vai estar com aqueles carros de boi né gente respeitar também vai ter um espaço somente pra você não tentar passar pela BR porque é muito complicado é muito perigoso esse ano já teve acidente com uma comitiva que saiu de Arizona pra vir pra Trindade na GO 219 então a gente traz esse alerta aí exatamente pra você evitar acidente movimentação aqui na 060 dá pra mostrar o pessoal aí de casa ver 060 já começa a ficar intensa aqui na região então ficar alerta aí cada um fazendo a sua parte pra poder evitar acidente sempre né Anderson e Sueli com toda certeza a gente tá vendo a movimentação de carros atrás de você e sabe que durante a festa essa movimentação não só de veículos mas como a gente pedestres aumenta então atenção redobrada prevenir fazer tudo certinho pra poder lá fazer sua oração não só na GO 060 mas outras rodovias também da região porque é o momento que aqueles romeiros começam a fazer suas caminhadas né então eles procuram aqueles espaços que tem o acostamento então dirijam com mais atenção com mais cuidado e tenham respeito aí com esses romeiros tá certo obrigado Nayara e a gente vai ver como é que tá a situação ali na região porque quem saiu da Goiás Norte agora e entrou ali na Marginal segue ali do lado direito a região da 44 a gente tá mostrando ali a gente que tá chegando ali do Crimeia né do lado esquerdo ali tá tranquilo a Marginal tá tranquila agora às 8 horas e 26 minutos operação do Ministério da Justiça contra a pirataria digital em 11 estados tá acontecendo agora aqui em Goiás tem mandado de busca e apreensão sendo cumpridos em Valparaíso de Goiás a Janaína de Oliveira tá de volta ela tem as informações dessa operação qual o resultado desse trabalho Janaína Olá Suelen Olá Anderson estamos aqui em Valparaíso de Goiás e atrás de mim tem uma das casas que foi o alvo dessa operação como vocês podem ver ela tem um portão de grades e lá foram apreendidos muitos materiais que eram utilizados por esse grupo viu os agentes da polícia vieram vieram aqui porque os investigados eles capturavam o sinal de canais de televisão fechada e cobravam para repassar para assinantes do serviço de pirataria o principal crime que eles têm investigado é a violação de direito autoral a pena de reclusão de dois a quatro anos além de multa para quem distribui o conteúdo para obter lucro já para quem consome esse conteúdo pirata tem outro tipo de pena são três meses a um ano ou então uma multa varia aí de acordo com a avaliação da justiça como como vocês acabaram de explicar essa operação ela começou em dois mil e dezenove tem vários estados envolvidos são operações que estão acontecendo nesta manhã de terça-feira em Alagoas na Bahia no Espírito Santo em Goiás Minas Gerais Mato Grosso Pará Pernambuco Rio de Janeiro Rio Grande do Sul São Paulo essa operação começou em dois mil e dezenove agora já estamos na terceira fase dessa operação os policiais cumpriram onze mandados de busca e apreensão além do bloqueio de 334 sites 98 aplicativos de transmissão ilegal de conteúdo também foram derrubados 27 páginas do Reino Unido e três nos Estados Unidos cinco pessoas foram presas em flagrante o nome dessa operação é 404 isso é uma referência um código de resposta do protocolo HTTP que já fica ali no endereço dos sites quando a gente entra sabe antes do WW e tudo isso é para indicar que a página da web não foi encontrada ou está indisponível ou seja que esse serviço ilegal que é um serviço de pirataria de transmissão de conteúdos de canais de televisão fechada foi derrubado então pela polícia devolvo a palavra para vocês tá certo Janaína impressionante essa cadeia da pirataria e da pirataria Bom, a gente vai ficando por aqui muito obrigada pela companhia e audiência de todos vocês outras informações do nosso estado a partir das 11h45 no jornal Anhanguera primeira edição e você pode acessar lá o Globoplay rever todas as nossas reportagens tudinho lá na página do Globoplay do Bom Dia Goiás a gente vai agradecendo a sua companhia e amanhã às seis a gente está de volta um ótimo dia para você tchau, tchau Bom Dia Goiás Oferecimento Mix Cortintas agora com nova fórmula elevado poder de cobertura e durabilidade e comercial Santa Maria